Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, o estudo de hoje sobre o código da Bíblia, eu coloquei aqui o texto de Isaías 48, 3 a 8, gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, para mim Deus está falando aqui algo que tem a ver com o código da Bíblia, eu posso estar equivocado também nesta interpretação, mas eu leio muito o livro de Isaías porque ele é um livro profético, e Isaías fala muito sobre a segunda vinda de Cristo, e para mim quando Deus está falando ao povo de Israel, porque o código da Bíblia, ele foi colocado no Antigo Testamento, e nós vamos ver que foi dado ao povo de Israel, A partir do versículo 3, Deus está falando através do profeta, com o povo de Israel assim, Desde a antiguidade, anunciei as coisas que haviam de ser, quero chamar a sua atenção para uma coisa que eu já falei, mas talvez você não tenha percebido, Nenhum dos livros sagrados das grandes religiões, como o budismo, xintoísmo, o islamismo, tem profecias, só a Bíblia tem profecias, porque só Deus conhece o futuro, aquilo que nós chamamos de futuro, então Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, Então Deus está dizendo aqui, Desde a antiguidade, anunciei as coisas que haviam de ser, da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir, de repente as pus por obra, e elas aconteceram, porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze, Há muito taz anunciei, e as manifestei antes que acontecessem, para que não dissesse, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou, já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciarás, desde agora te mostro coisas novas e ocultas, que não sabias, são criadas agora e não há muito, e antes deste dia, não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia, tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tão pouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente, e que eras chamado transgressor, desde o ventre, que Deus abençoe esta palavra, para que você possa entender, que Deus está falando com o povo de Israel, e dizendo a eles, que coisas ocultas ele colocou na Bíblia, para que nós então entendêssemos, irmãos, antes de começar o assunto, Michael Drosnin, ou Drosnin, como alguns pronunciam, eu gosto dos franceses, porque os franceses, eles não pronunciam os nomes, nas línguas originais, eles afrancesam tudo, se é mota, eles não diz mota, eles diz motar, e eu acho que nós temos também, que ter um pouco de brilho, com a nossa língua, mas vou chamá-lo de, para mim é Michael Drosnin, porque em português se leria assim, ele escreveu um livro, chamado o código da Bíblia, você não, possivelmente não vai encontrar, em livrarias evangélicas, mas sim em livrarias seculares, eu conheço este livro, ele lançou em 1997, em várias línguas, e em 1998, em fevereiro de 1998, eu tomei conhecimento, e fiquei maravilhado, com este livro, não, porque, não com o que realmente ele escreve, mas pela descoberta, que foi feita em Israel, e que, como eu sou um estudioso de profecias, falou muito comigo, agora este livro, de Michael Drosnin, ele é um livro perigoso, perigoso de você ler, eu prefiro que você ouça, esta palestra, entenda o que é o código da Bíblia, e depois você vai ler o livro, se você se interessar, por quê? Porque Michael Drosnin, é um jornalista secular, ele foi jornalista do Washington Post, e também, do Wall Street Journal, e já escreveu alguns livros, e ele se diz ateu, é difícil, você poderia dizer, mas como que alguém, com uma descoberta dessa, ainda se diz ateu, mas, ele tem sido abalado, nessa posição, mas eu louvo a Deus, porque, se ele tivesse escolhido um pastor, para divulgar este livro, este livro não teria nem 5%, da repercussão que teve, mas, ele escolhendo, uma pessoa secular, e ainda mais ateu, dizendo-se ateu, esse livro, teve uma repercussão, no mundo, muito grande, quando ele foi lançado, em 1997, e, em 1997, foi lançado, em várias línguas, em 98, ele veio ao Brasil, lançou este livro, eu não sabia, só comprei, por acaso, na livraria, passando, olhando, uma livraria secular, código da bíblia, nunca ouvi falar, deixa eu comprar este livro, e, então, eu fui ler o livro, e, comecei a noite, e fui até terminar o livro, eu já li este livro, acho que umas 5, 6 vezes, mas, no sentido de estudo, para gravar as coisas, e, colocar as coisas, nos seus devidos fins, o problema de Michael Drosnin, é que ele, não conhece a bíblia, e, menos ainda, a profecia, então, ele pega as pesquisas, que ele faz, ou que a equipe dele faz, ou que ele fez, junto com o doutor Eliahu Rips, nós vamos falar daqui, mais um pouco, e começa a dar, interpretações, é aí que está o risco, de você ler o livro, e começar a entender, a coisa do sentido contrário, porque ele não entende, da palavra de Deus, ele não entende, de profecias, e se põe a interpretar, as pesquisas, que ele fez, e que ele acha, e, nem sempre, a interpretação dele, está correta, aliás, quase sempre, não está, porque, precisaria ele ter, um conhecimento, da bíblia, e, principalmente, das profecias, então, é melhor que você, participe desta palestra, entenda bem, e daí, você vai ler o livro, com certas cautelas, e, principalmente, mas, o que mais interessa, aqui, são as pesquisas, as pesquisas, irmãos, que se faz, no código da bíblia, elas poderão, estar, certas, poderão, estar, erradas, e, poderão, estar, incompletas, mas, isto, presta atenção, isto, é em relação, às pesquisas, não, ao código, eu gostaria, que você, começasse, a separar, uma coisa, da outra, uma coisa, é o código, da bíblia, a outra, são pesquisas, que se faz, no código, da bíblia, o código, da bíblia, para mim, não tenho dúvida, nenhuma, é uma criação, de Deus, e eu vou mostrar, isso, para vocês, só Deus, poderia ter feito, o código, da bíblia, e ninguém mais, agora, as pesquisas, é que, são o X, do problema, porque elas, podem estar, incompletas, elas, podem estar, erradas, na interpretação, que a pessoa, está dando, como, também, elas, podem estar, certas, então, você, tome cuidado, com, a interpretação, das pesquisas, ok, Michael Drosnin, escreveu, este livro, este livro, suscitou, um debate, no mundo inteiro, e, principalmente, entre os judeus, os judeus, praticantes, do judaísmo, e, aí, cientistas, judeus, foram, arregimentados, para tratar, do assunto, e, muito debate, em televisão, internet, lá, você vai achar, críticas, de todos os lados, e, muito, dos evangélicos, inclusive, aquela, aquela obra, muito boa, aquela obra missionária, né, que é o, a chamada da meia-noite, todos, acho que conhecem, eles, editam duas revistas, notícias de Israel, e, a chamada da meia-noite, né, então, é, eu assino, assinei, muito tempo, compro muitos livros deles, mas, eles são contrários, ao código da bíblia, e, eles publicaram, logo, depois, disso aqui, um artigo, contrário, e, eles não tem, esse material lá, agora, para mim, é o seguinte, aqui, nós estamos, com muitos líderes, muitos pastores, pastoras, muitas lideranças, e, eu fiz questão, de trazer, esse estudo, exatamente, por isso, por quê? Porque, no meu modo de ver, só é contra o código da bíblia, a pessoa que não compreende, o código da bíblia, que não estudou, se você estudar, este assunto, eu creio, que você vai, abrir os seus horizontes, e, nós hoje, vamos fazer um estudo, agora, no fim, nós vamos ver, se você, vai ficar convencido, ou não, Deus, eu oro, para que o Espírito Santo, tudo que eu estiver falando, com você aqui, que o Espírito Santo, testifique, com você, se não testificar, irmãos, não aceite, ponha na prateleira, eu aprendi isso, com alguém, quando alguma coisa, não testifica, ou você, não consegue entender, ponha na prateleira, não jogue fora, deixa lá, a não ser, que seja uma heresia, se eu chegar aqui, dizendo, que Jesus Cristo, não é o Messias, de Israel, etc, que não houve, um nascimento virginal, você já pode jogar fora, isso que eu acabei de falar, porque não vai te servir, para nada, mas, alguma coisa, que você não entende, ou interpretação, é bom, que você coloque na prateleira, porque, pode ser, que você não esteja ainda, na estatura espiritual, para entender aquilo, mais para frente, você vai atingir, aquela estatura, e você vai dizer, ah, agora, eu estou entendendo, o que aquele pastor, lá do interior do Paraná, falou, agora, estou entendendo, o que ele quis dizer, quando ele falou isso, isso, aquilo outro, então, coloque na prateleira, não jogue fora, Michael Droslin, escreveu esse primeiro livro, quando houve o atentado, de 11 de setembro, ele estava, ele mora em Nova York, ele acordou, com o impacto, da explosão, do primeiro, avião, contra as Torres Gêmeas, e, ele conseguiu, subir, até o topo do prédio, a tempo de ver, o segundo avião, chocar-se, contra a segunda torre, e, quando ele viu aquilo, ele, ainda que é ateu, as pessoas usam o nome de Deus, ele disse, meu Deus, é um atentado, terrorista, usa-se muito o nome de Deus, e nós não devemos fazer isso, temos que cuidar, com o nome de Deus, muitas vezes, nós, crentes, usamos, o nome de Deus, em vão, cuidado com isso, irmãos, porque a Bíblia diz, está lá nos dez mandamentos, que Deus não tem por inocente, aquele que usa o seu santo nome, em vão, ele então, desceu, e colocou no computador, fez a pergunta, e apareceu lá, as respostas, ele escreveu então, o segundo livro, que não é muito bom, porque ele, ele vai falando, de dois assuntos, e um deles, um pouco místico, mas que, está lá dentro do código, é uma questão de pesquisar, e, é interessante também, conhecer, mas com uma devida cautela, esse primeiro, é bem melhor, agora, este daqui, eu recomendo, para os irmãos, quem quiser estudar, um pouco mais, compra este livro, de Grant R. Jeffrey, é, os misteriosos códigos, da Bíblia, é um livrinho fino, mas muito bom, eu vou usar, alguns quadros, dele, algumas pesquisas, que ele fez, e, ele tem, uma parceria, com um judeu, messiânico, um pastor, messiânico, de San Antonio, no Texas, é, esse pastor, Jacob Hansel, ele, fez pesquisas, no código da Bíblia, a mão, antes, antes mesmo, do doutor, Eliahu, Hibbs, descobrir o código da Bíblia, ele, já fazia, algumas pesquisas, Jacob Hansel, é, um homem, muito crente, pastor, de uma igreja, evangélica, em San Antonio, amigo, de Grant Jeffrey, que mora, no Canadá, Grant Jeffrey, também, é, um ministro, e, ele, é, um conferencista, e, ele, divulgou, então, através, deste livro, ele tem, um outro livro, chamado, Assinatura de Deus, no qual, ele, publicou, antes de Drosnin, é, umas notícias, ou alguma coisa, sobre o código da Bíblia, antes que Drosnin, publicasse, e, mas, foi, apenas, um capítulo, no livro, Assinatura de Deus, este livro, aqui, é muito bom, por quê? Porque, ele faz, as pesquisas, e, comenta, ele conhece, profecia, conhece a Bíblia, então, é confiável, é bom ler este livro, você vai aprender, bastante coisa, e, nós vamos usar, bastante, a respeito, de Jesus, principalmente, porque Drosnin, não fala de Jesus, praticamente, não tem, nenhuma pesquisa, sobre Jesus, no código da Bíblia, e, Jesus está lá, no primeiro, versículo, da Bíblia, qual é a primeira frase, da Bíblia, no princípio, Baraychet, a partir dali, com salto, de 731, uma letras, você vai encontrar, codificado, a frase, Yeshua, Shimi, que significa, Jesus é poder, ou Jesus é poderoso, eu esperava, ouvir um glória a Deus, Jesus é poderoso, a partir, do primeiro, versículo, da Bíblia, e não poderia ser diferente, não poderia ser diferente, mas isso, nós vamos ver mais para frente, o que é o código da Bíblia, Sir Isaac Newton, eu já falei dele, um homem, muito crente, um cientista, considerado, um dos mais, inteligentes, que já pisaram na terra, ele, e a Einstein, e outros, também, grandes mentes, como nós temos hoje, também, homens de grande capacidade, Isaac Newton, ele, era um estudioso, de profecias, e Isaac Newton, ele quase que profetizou, isso que nós estamos fazendo hoje, Newton, ele deixou escrito, de que, nos últimos dias, quando chegasse, no tempo do fim, Deus ia levantar, homens, e mulheres, em todo o mundo, e queriam, insistir, na literalidade, da palavra de Deus, e que iria, trazer, muitas revelações, proféticas, da palavra de Deus, Newton, ele procurou, a vida dele inteira, o código da Bíblia, ele nem sabia, que estava procurando, o código da Bíblia, mas ele tinha certeza, ele deixou isso escrito, que existia, um código, na Bíblia, que a Bíblia, era um livro, onde Deus, havia, criptografado, mensagens, Newton, ele dizia, que não somente, a Bíblia, mas todo o universo, é um grande, criptograma, para ser, decifrado, pelo homem, e, eu disse, acho que eu já falei, quando ele foi, substituído, na Universidade, de Cambridge, na reitoria, quando ele se aposentou, seu, sucessor, que foi, John, Maynard Keynes, aquele economista famoso, das teorias de Keynes, ele, ao olhar os escritos de Newton, ele ficou surpreso, que 60% desses escritos, não era sobre mecânica celeste, nem a lei da gravidade, nem a matemática newtoniana, que sozinho ele criou uma matemática, esse homem, de uma capacidade incrível, e, não era nada sobre isso, mas sobre escatologia, que Drosmin chama, estudos esotéricos, mas não tem nada de esotérico, era escatologia, estudos, das profecias bíblicas, e ele acreditava, que existia um código, na bíblia, e ele procurou, a vida dele inteira, esse código, mas faltou a Newton, o computador, o computador, é uma espécie de chave, do tempo, que Deus colocou, no código da bíblia, somente quando o computador, fosse criado, e aperfeiçoado, ao nível, em que ele chegou, por volta dos anos 80, é que seria possível, abrir essa fechadura, e descobrir-se, o código da bíblia, não antes disso, Newton então, foi um pioneiro, os rabinos, Rabinu Bachaya, do século XIV, e Maiko Dove, Weismandel, que viveu, no século XIX e XX, ele passou, pela segunda guerra mundial, ele esteve, em campos de concentração, Weismandel, Weismandel, ele, conhecendo as obras, do Rabino Raimbenu, e que falava, de, códigos, ocultos, na Torá, ele, começou a fazer, umas pesquisas, o que que ele fez, ele, procurou, lá no, no primeiro versículo, da bíblia, a palavra, ele, queria achar, a palavra, Torá, criptografada, ou seja, colocada, de uma forma, oculta, dentro da bíblia, então, ele procurou, vou falar aqui, como se nós, para nós entendermos, é claro, que Torá, em hebraico, tem outras letras, mas, significa, um T, um O, um R, um A, e um H, então, ele procurou, vamos dizer assim, o primeiro T, quando ele, ele pegou o primeiro T, que ele achou, no Velho Testamento, ali onde diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, ele assinalou o primeiro T, aí, ele foi procurar, o primeiro O, aí, ele foi, correndo as letras, e achou o O, assinalou o O, e, observou, que com salto, de 50 letras, né, ele, assinalava 49, assinalando a 50ª letra, ele achou, então, o O, aí, ele procurou o R, e, foi procurando, o primeiro R, que ele achou, ele assinalou, e ele observou, que o salto, era igual, ou seja, saltava mais 49, assinalava a 50ª, aí, ele foi atrás do A, aí, ele achou, o primeiro A, que ele achou, ali, codificado, o primeiro A, que ele achou, no texto aberto, ele assinalou, verificou, que eram também, o mesmo salto, e depois, o H, aí, ele observou, que estavam, em saltos, de letras, equidistantes, saltando 49, marcando a 50ª, ele, descobriu, criptografada, a palavra, Torá, no livro, de Gênesis, ele ficou, maravilhado, e, vou ver se está, no Êxodo, ele foi, no Êxodo, e fez a mesma coisa, marcou o primeiro T, depois, procurou o primeiro O, 49, marcando a 50ª, e assim, ele foi, achou, na, em Êxodo, com salto, de 50 letras, 49, marcando a 50ª, ele achou, também, criptografado, a palavra, Torá, no Gênesis, e no Êxodo, aí, ele foi, no terceiro livro, Levítico, não achou, aí, ele foi, no quarto, números, achou, só que, ele achou, de trás, para frente, ele não achou, vamos dizer assim, como nós, faríamos, da esquerda, para a direita, lembra-se, que o hebraico, escreve, da direita, para a esquerda, então, ele procurou, no começo, não achou, mas, achou no fim, de trás, para frente, ele pegando lá, o último, o primeiro T, que ele achou, de trás, para frente, ele marcou, foi procurando, o primeiro O, achou, sempre com saltos, equidistantes, de 50, ele achou, a palavra, Torá, codificada, de trás, para frente, aí, ele foi no último livro, Deuteronômio, não achou, do começo, para o fim, mas, achou do fim, para o começo, como no livro, de números, então, a palavra, Torá, nos dois primeiros livros, e nos dois últimos, apontava, para o livro, do meio, mas, no meio, ele não achou, aí, ele foi, com salto, de 50 letras, começando, na primeira, ele achou, o nome, de Yavé, então, a Torá, apontava, para, Yavé, a palavra, Torá, estava, criptografada, com salto, de 50 letras, apontando, para, o livro, do meio, e aonde, estava, o nome, de Jeová, amém, deu para entender, tá bom, os descobridores, do código, da bíblia, esses três homens, principalmente, Eliahu, Rips, e, Doron, Bittstum, e, Ioha, Rosenberg, doutor, Eliahu, Rips, ele é um matemático, de primeira linha, ele é um, um verdadeiro cientista, um homem, respeitadíssimo, no, na, na área da matemática, Dr. Rips, ele é judeu, de raça, e, de nacionalidade, ele é russo, ele nasceu na Rússia, e, quando ele se opôs, à invasão da Tcheca, Slováquia, naquela invasão, famosa, isso lá, pelos anos 50, 60, ele acabou sendo preso, e, quando ele estava na prisão, ele conseguiu um lápis, e, no rolo de papel higiênico, ele resolveu um teorema, um teorema matemático, que os matemáticos do mundo inteiro, não conseguiam resolver, ele resolveu escrevendo ali, e, isto vazou da prisão, houve um movimento, de todos os cientistas do mundo, pressionando os governos, principalmente o americano, para pressionar o governo russo, a libertar o Dr. Rips, e, conseguiram libertar da prisão, e ele foi para Israel, ele é professor hoje, da universidade hebraica, e, é professor também, da universidade de colúmbia, nos Estados Unidos, Rips, é um matemático, de primeiríssima linha, para você ter uma ideia, ele, é o maior especialista, na teoria de grupos, que é um campo subjacente, da física quântica, é, um homem, muito humilde, muito simples, lê a bíblia hebraica, todo dia, é uma pessoa, é uma pessoa, muito religiosa, e uma pessoa, muito humilde, ele conversando, com um amigo dele, Rabino, muito amigo, dos Rabinos, de Israel, o Rabino, falou, a respeito, da descoberta, de Weismandel, e Rips, se interessou, pelo assunto, porque, é, Michael Weismandel, ele não escreveu, mas os seus discípulos, anotaram, e escreveram, num livrinho, sobre ele, e tem um pedacinho, que fala, desses códigos, que ele tinha descoberto, e esse Rabino, conta isso, para o Dr. Rips, Dr. Rips, vai atrás, desse livro, é um livro raro, conseguiu achá-lo, na Biblioteca Nacional, de Israel, eu tenho que explicar, tudo isso, irmão, para você entender, bem, essa parte primeira, aqui, eu vou ter que ir bem devagar, para você poder entender, aí, ele conseguiu achar, este livro, leu este livro, e achou muito interessante, isto, como ele é um matemático, ele pensou, em trabalhar, no campo da matemática, criar um programa, de computador, então, ele convidou, o Dr. Doron Wittstum, que é um físico, de primeiríssima linha, é, Dr. Rips, chama, Doron Wittstum, de gênio, bom, para um gênio, chamar o outro, de gênio, é preciso ser gênio mesmo, né, e mais o Dr. Rosenberg, que é doutor em computação, os três, trabalhando junto, criaram um programa, de matemática, e um programa, de pesquisa, dentro do código, da bíblia, e fizeram pesquisas, que, é interessante, porque, é publicado, neste livro, esse, esse trabalho, do Dr. Rips, com seus companheiros, vem publicado, no livro, de Drosnin, por quê? Esse nome, do trabalho, é sequências alfabéticas, equidistantes, no livro, de Gênesis, então, o que, que eles fizeram? eles pegaram 32 nomes, de sábios, judeus, rabinos, que tinham, na enciclopédica, dos homens sábios, judeus, pelo menos, três páginas, de biografia, então, eles pegaram, aleatoriamente, 32 nomes, com as datas, de morte, de nascimento e morte, de cada um, e, como os nomes variam, a grafia dos nomes varia, eles pegaram esses nomes, pediram, ao diretor, da biblioteca, de, nacional de Israel, que é um doutor, nesta área, ele, que ele, dissesse, qual seria a grafia correta, daqueles nomes, ele, sem saber, do que se tratava, ele, determinou, qual seria, o entendimento dele, qual seria, as grafias corretas, com os nomes, grafados corretamente, mais as datas, de nascimento e morte, de cada um, eles criaram um programa, e rodaram isto, no computador, para ver se, o código da bíblia, se eles encontrariam, estes nomes, com as datas, de nascimento e morte, dessa gente, a probabilidade, de que isso estivesse, no livro de Gênesis, era muito remota, e se estivesse lá, é porque alguém, a colocou lá, não era obra, do acaso, e, quando eles, rodaram este programa, eles descobriram, uma coisa fantástica, e essa descoberta, eles então, elaboram, um programa científico, matematicamente, que é publicado, no final do livro, com todas as fórmulas, matemáticas, se você quiser, depois, os nomes, tudo, é completo, esse estudo, e eles enviaram, para, um jornal, de estatística, science, que é, um dos jornais, mais conceituados, na área de matemática, e estatística, dos Estados Unidos, que, para publicar, qualquer trabalho, de cunho científico, eles, passam, pela mão, de um árbitro, árbitro, da área, então, submeteu, ao primeiro árbitro, da universidade, que era, o maior matemático, da universidade, Harvard, e, ele, examinando tudo, porque, mesmo porque, é coisa que envolve religião, né, então, esse matemático, disse, não, o trabalho é perfeito, a matemática, é correta, não há erro, pode publicar, mas, o diretor, não querendo correr risco, mandou para um segundo árbitro, coisa que não se faz, da universidade de Yale, e, esse segundo árbitro, também, um matemático famoso, ele examinou tudo, e, deu o seu parecer, que estava tudo perfeito, e, que o código da bíblia, era uma realidade científica, conforme demonstrado pelo trabalho, não contente ainda, porque, ele sabia que ia dar muita polêmica, ele passou por um terceiro árbitro, de outra universidade, que, também, confirmou, autonomamente, o trabalho, a veracidade do trabalho, e, vamos dizer assim, as características científicas, desse trabalho, e, que o trabalho, que, realmente, estava comprovado, que, o livro de Gênesis, estava, criptografado, com aqueles nomes, e, com aquelas datas. Então, foi publicado o trabalho, e, desde a publicação, alguns tentaram, desautorizar, mas, não conseguiram, não conseguiram, por quê? Porque, é um trabalho científico, e, está, então, muito bem, estruturado. O nome desse trabalho, é Sequências Alfabéticas Equidistantes, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, para você entender, como é que é feito esse trabalho, como é que é feita a pesquisa, Dr. Ripps, pegou, as 78 mil, 64 letras, que existem no livro de Gênesis, no texto original, texto masoretico, foram preservados, pelos escribas, irmão, sabe, que os escribas, eram homens, que copiavam, as escrituras, e, eles faziam um curso, para isto, eram homens, muito sérios, por isso, que as escrituras hebraicas, elas, praticamente, não tem variação, dentro da Torá, então, não há variação, se você pegar os textos, você vai ver, por exemplo, quando nós, estivemos em Israel, eu visitei o museu do livro, não sei se você já teve a oportunidade, de estar lá e visitar, é um cilindro, assim, ali, aqueles manuscritos, que foram achados, no mar morto, em 1947, foi encontrado, fragmentos, mas, um deles, está completo, é o livro de Isaías, os essênios, copiaram, no século 2, o livro de Isaías, e se você pegar, o texto hebraico, antigo, e este, não tem uma diferença sequer, todas as letras, estão lá, o que que o Dr. Rips fez? Ele tirou, todas as pontos, todas as vírgulas, todos os espaços, e colocou, uma letra, atrás da outra, 78 mil, como se fosse, uma linha só, como se você fosse, escrever o livro de Gênesis, numa linha só, letra por letra, letra por letra, era assim que se escrevia, antigamente, Existe inclusive, descobertas arqueológicas, bem antigas, antes até, da escrita de Moisés, que mostram pergaminhos, em que se, não se escrevia, como nós escrevemos hoje, hoje nós escrevemos palavras, mas antes se escrevia, uma letra atrás da outra, na hora de ler, é que a pessoa ia lendo, ia formando a palavra, mas a escrita era, contínua, sem quebras, era assim que, que, a bíblia foi escrita, antigamente, se escrevia assim, muito tempo depois, é que eles passaram, a dar espaçamentos, aí começa por ponto, vírgula, capítulo então, vem bem depois, versículo, mais depois ainda, isso já na idade média, é que vem, a bíblia dividida, em capítulos e versículos, então ele pegou, e colocou as 78 mil e 64 letras no computador, e mandou que o computador achasse, deu a palavra chave, que o computador achasse aqueles nomes, para se fazer isso na Torá, a Torá tem 304 mil 805 letras, contínuas, então, os programas hoje, eles tem não só a Torá, mas todo o Velho Testamento, colocado como se fosse numa linha só, não é, então para pesquisar na Torá, teria que fazer como se fosse uma linha só, letra após letras, vou mostrar como é que se faz a pesquisa, manda-se o computador achar, no texto completo, vamos dizer, na Torá, que você esteja pesquisando a Torá, uma palavra chave, e o exemplo que eu vou usar, é o mesmo do Drosnin, que ele fica mais fácil para entender, ele usa, ele mandou então, o computador procurar o nome de Isaac Rabin, que era o primeiro ministro na época de Israel, o computador, ele começa, ele vai até o fim, saltando uma letra, e procurando, depois ele volta, ele vai e vem, ele vai e vem, então ele foi até o final, saltando uma letra, procurando o nome de Isaac Rabin, e não achou, voltou, procurou, não achou, aí ele passa para salto de duas letras, vai e vem, não achou, passa para três letras, vai e vem, não achou, passa para quatro, cinco, cinquenta, cem, duzentos, quinhentas, mil, duas mil, três mil, quando chegou em quatro mil, setecentos e setenta e duas letras, saltando quatro mil, setecentos e setenta e duas letras, ele achou codificado inteiro o nome de Isaac Rabin. Um salto equidistante de quatro mil setecentos e setenta e duas letras. Ou seja, entre esse primeiro Y e o I, quatro mil setecentos e setenta e duas letras. Entre o I e o T, quatro mil setecentos e setenta e duas letras. Entre o T e o Z, quatro mil setecentos e setenta e duas letras. E assim por diante, até o final do nome Isaac Rabin. Encontrada então estas letras, elas estão equidistantes. Não pode ser um critério aleatório. Quatro mil, setenta e setenta e duas na primeira, quinhentos e duas na segunda, trezentas e doze na terceira. Assim não vale. Isso não é científico. Científico é quando é feito em saltos equidistantes. Após achar a palavra-chave, você manda o computador juntar as letras da palavra-chave, formando uma matriz. Então, ele vai pegar o primeiro Y, ali no nome Isaac Rabin, e vai trazer o I embaixo do Y. Vai trazer o T embaixo do I. Vai trazer o Z embaixo do T. para formar o nome. Ao fazer isto, irmãos, ele divide o texto, ele divide o texto, por exemplo, da Torada em trezentos e quatro mil oitocentos e cinco letras, em sessenta e três colunas. Sessenta e três linhas, vamos dizer assim. Sessenta e três. Ele cria um novo programa de computador. Ao rearranjar as letras. E formam uma matriz com o nome. Em torno desta matriz é que se vai fazer a pesquisa. É em torno desta matriz. É como se você pegasse uma máquina fotográfica e tirasse uma fotografia aqui. Você tem um núcleo dessa fotografia. Não aparece tudo o que tem na fotografia. Para o lado de cá vai ficar fora, para o lado de lá vai ficar fora, um pouco embaixo, um pouco em cima. Mas você tem um núcleo. É naquele núcleo, que é a matrix, ou a matriz, onde você vai fazer a pesquisa. Tudo o que diz respeito a esta pessoa, você vai encontrar nesta matriz. Ou nesta matrix. A pesquisa é feita em formas de palavras cruzadas. Ou seja, você vai procurar o que você quiser, na vertical, na horizontal, ou na diagonal. Tanto assim como assim. Você vai procurar desta maneira, como se faz em palavras cruzadas. Eu já falei isso da busca da palavra-chave. O computador pesquisa de frente para trás, de trás para frente, antes de passar para o salto da letra seguinte. Criptografia. Antes de mostrarmos os quadros, gostaria de falar sobre esta ciência. A criptografia é uma ciência. Ela começou a desenvolver-se na Primeira Guerra Mundial e aperfeiçoou-se ao longo do tempo. Já na Segunda Guerra, nós já tivemos aquele famoso... Os cientistas poloneses decifraram o código Enigma. E até fizeram um filme sobre isso, muito interessante de ver. O filme chama Enigma, que mostra o cientista, o esforço deles para decifrar o código usado pelos alemães para fazer a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E então os generais dos aliados sabiam de antemão o que é que os... Quando um general lá ou um comandante submarino recebia uma mensagem, ela vinha criptografada, mas eles sabiam decifrar e antecipavam-se aquilo. O que é a criptografia? É uma ciência que tem como finalidade cifrar ou decifrar mensagens em um texto aberto e que faça sentido. Por exemplo, esse texto em inglês. O texto em português é este. Eu vou passar a primeira tradução em português. Rips explicou que cada código é um caso de ir adicionando cada quarta letra ou décima segunda ou quinquagésima letra para formar uma palavra. Isso aqui faz sentido para nós? Faz. Não é? É isso que eu estou acabando de dizer. O código é é o caso de ir adicionando, ou seja, saltando cada quarta letra ou décima segunda letra ou quinquagésima letra para formar uma palavra. Em inglês, se você assinalar a primeira letra e saltar três, assinalar a quarta, saltar mais três, assinalar a quarta, você vai assinalando, então, você encontra a mensagem read the code ou leia o código. Aqui o salto é de três letras. Se você fizer isso em português, não vai dar certo. O código é só em hebraico. É só em hebraico. Isso funciona só em hebraico. E o hebraico bíblico. O hebraico do texto masorético. Certo? Não adianta ser diferente. Você perde o código. Então, aqui tem um exemplo de salto de letras. Ou seja, num texto que seria isto aqui em português, escrito em inglês, você se marcar a primeira, assaltar três, marcar a quarta e ir saltando, você vai ter esta frase ou esta indicação. Leia o código. Por exemplo, eu quero dar uma mensagem. Então, para um general, eu sou um comandante, digo, olha, leia o código com salto de 37 letras a partir do primeiro G que você encontrar. Num texto aberto. Quem lê aquilo lá não vai saber o que eu estou falando. Mas, ele, sabendo como procurar, ele vai ter isto aí para trabalhar. A Bíblia, e quando eu estou falando aqui na Bíblia, eu estou me referindo a Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, é um livro criptografado. Totalmente criptografado. Agora, nós temos que fazer algumas observações muito importantes aqui, e eu gostaria que você fixasse bem. Nós devemos observar, irmãos, que o código da Bíblia não revela ensino teológico novo. Se revelasse, nós tínhamos que rejeitar. Por quê? Porque a Bíblia está completa. Ela tem um Apocalipse, Gênesis e Apocalipse estão completos. Qualquer ensino novo, qualquer teologia nova, teria que ser rejeitada ou rejeitar o código da Bíblia. Não tem ensino teológico novo. Não tem revelações ou doutrinas novas. Não tem. O que o código da Bíblia revela são fatos ou acontecimentos que nós podemos situar no passado, no presente ou no futuro. Mas somente fatos ou acontecimentos. Ela não revela doutrina nem ensino nem nada de teologia. Ela só revela fatos ou acontecimentos. Isso é muito importante você entender isso. Tá? apenas fatos ou acontecimentos. Acaso randômico. Uma moeda viciada. Tenho que explicar isso aqui para você pegar bem o sentido de código da Bíblia. Se você pegar uma moeda e jogá-la para cima, a probabilidade é que ela dê 50% de cara e 50% de coroa. Com uma pequena variação para um lado ou para o outro. Isso é o normal. Isso é a lei das permutações, combinações e arranjos. Aquela parte da matemática que a gente estuda e nunca aprende direito. no tempo do colégio, eu mesmo já me esqueci de tudo isso. Mas me lembro que era essas leis da probabilidade. 50% 50%. Ou 48% para um lado, 52% para o outro. Assim. Então, é mais ou menos isso. Mas se você pegar uma moeda e jogá-la 20 vezes para cima e nas 20 vezes ela cair do lado de coroa, o que você vai concluir que essa moeda aconteceu com ela? É uma moeda viciada. Alguém preparou esta moeda para que toda vez que ela fosse jogada para cima, ela caísse do lado coroa. Nunca desce cara. É mais ou menos como o gato. Toda vez que você joga o gato para cima ele cai sempre em pé. A menos que ele não tenha espaço para virar. Se o espaço for muito pequeno ele não vira. Mas não vai fazer essa experiência, irmão. Mas a molecada já... Meninada já fizeram essa experiência. O gato ele vira no ar. Não tem conversa. Pode jogar ele cai sempre em pé. Então o gato é esperto. Mas a moeda se ela cair sempre de um lado você diz ela é viciada. Alguém preparou essa moeda para que quando ela fosse jogada ela só desce de um jeito. Ela cai sempre de um jeito. Ora, a probabilidade científica na matemática e na estatística é o seguinte. Se você encontrar uma vez em cem ou seja a possibilidade de que alguma coisa foi preparada para que se você jogasse cem vezes apenas uma ela desce coroa e todas as outras vezes ela desce cara isto é um resultado excelente na matemática. É aceito cientificamente. Um em mil é extraordinário. agora o nome de Isaac Rabin as probabilidades matemáticas de que isto fosse obra do acaso ou um acaso randômico obra do acaso é apenas uma em três mil possibilidades. Ou seja, não é obra do acaso. E o código da bíblia a possibilidade as descobertas que eles fizeram desses 32 Rabinos com as datas de nascimento 64 itens e mais 32 nomes datas de nascimento 32, 32 e mais 32 nomes eles descobriram que o código da bíblia é uma em 10 milhões de vezes. Cientificamente está comprovado que a bíblia está criptografada. Ou seja, isto não é um acaso não é randômico alguém fez e fez de uma maneira que é científico que é impossível você dizer isto é obra do acaso obra do acaso é aquilo que eu disse para vocês 50% 50% 48% 40% 60% isso aí seria dentro do acaso mas uma em 10 milhões é como se você jogasse uma moeda 10 milhões de vezes e em 9.999 999 vezes ela caiu só de um lado isto não é obra do acaso isto é alguém que fez para que fosse assim vocês estão entendendo até aqui? por isso que os 3 matemáticos famosos comprovaram e disseram pode publicar porque a matemática é perfeita o estudo é perfeito e Gênesis está criptografado com estas com esses dados ali não há que se contradizer isto agora quero dar 3 observações importantes para você fixar bem doutor Ripps diz olha é um homem que entende do assunto doutor Ripps afirma ele afirmou que não existe no mundo hoje uma tecnologia capaz de criptografar ou codificar a bíblia como ela está codificada ele disse o seguinte se nós pegarmos os supercomputadores da NASA do Pentágono das grandes universidades americanas e conectarmos todos os supercomputadores e depois conectarmos todos os computadores normais esse notebook aquele outro e fizermos uma rede mundial de computadores nós não temos tecnologia para criptografar a bíblia como ela está criptografada não existe então não é obra do homem primeira conclusão que nós tiramos não é obra do homem mas alguém pode dizer mas pode ser do diabo porque o diabo é muito esperto então irmãos não é não é dele também não por exemplo aqui nós temos um quadro a palavra computador ela aparece seis vezes no antigo testamento esta aqui está criptografada no livro de Daniel capítulo 12 se não me engano versículo 12 ou 13 bem no fim quando Deus diz assim no texto aberto o texto aberto é este no quadradinho guarda estas palavras em segredo e conserva selado este livro até o tempo do fim ali você acha a palavra criptografada computador aliás eu vou mostrar mais para frente que o código da bíblia foi feito por computador por computador olha quem é que sabe quem é que ia adivinhar que tem computador na bíblia no livro de Daniel codificado a palavra computador quando computador foi inventado no século 20 e eu já falei alguma coisa sobre isso segunda observação importante que para mim isso aqui liquida o assunto quem codificou a bíblia era e é onisciente pois conhecia o que nós chamamos de passado presente e futuro bom nós sabemos irmãos pela bíblia que apenas a trindade possui os três atributos da onisciência onipotência e onipresença os anjos não são oniscientes os demônios não são oniscientes satanás não é onisciente o homem não é onisciente ele não conhece o que nós chamamos de futuro ou passado ou mesmo presente somente a trindade sabe ora quem saberia que há três mil e duzentos anos atrás quando foi escrita a torá que iria existir um homem que seria primeiro ministro de israel o israel moderno com o nome de isaac rabin e que este homem seria primeiro ministro que ele seria assassinado na cidade de tel aviv tel aviv foi criado há cem anos atrás não existia tel aviv significa colina da primavera eu estive lá nessa cidade a maior cidade de israel eu não sei se ainda é pelo menos era na época que eu estive lá que seria assassinado na cidade de tel aviv no dia tal no mês tal no ano tal e que um dos seus a queima roupa tiraria pelas costas todos esses dados estão criptografados na torá e a torá foi escrita há 3200 anos atrás hoje não existe tecnologia e quem fez conhecia o que nós chamamos de futuro para nós hoje isso é passado mas quando foi feito foi feito lá há 3200 anos atrás portanto só deus poderia ter criado o código da bíblia irmãos por isso é que eu preciso ensinar esse assunto porque os pastores não entendem às vezes quem não estuda quem não vai fundo fica nadando em cima não vai embaixo terceiro ponto ou observação satanás sempre odiou a bíblia e sempre tentou destruí-la ou desacreditá-la e deus irmãos não ia deixar o diabo meter a colher na palavra dele mesmo porque mesmo que deixasse o diabo não saberia fazer por quê? porque ele não é onisciente você está entendendo meu irmão essas 3 observações aqui pra mim mostram porque cientificamente está provado que a bíblia é um livro criptografado ou codificado codificado com fatos e acontecimentos não doutrinas não ensino e quem fez isso pra mim foi deus fatos de um passado recente no código da bíblia bom tudo isso eu fui bem devagar bem didático pra você entender todo mundo entendeu o que nós falamos aqui? graças a deus então agora eu vou ter que andar um pouquinho mais depressa porque são muitos quadros o pastor falou 50 na verdade são 120 quadros eu quis tirar alguns aqui mas nós dois não conseguimos mexer nessa nessa bestinha né você sabia que o nome computer em inglês computador dá 666 que é o número da besta mas não vai dizer que a besta é o computador o computador é a besta o anticristo é o computador mas dá quando a gente estuda o anticristo você vai achar n coisas ou nomes que dá 666 reinaldo ronaldo reina dava 666 adolfo hitler dá 666 aquela mitra que o papa usa vicarius filidei em latim dá 666 fundadores e fundadoras de grandes religiões dá 666 e até mesmo o computador em inglês dá 666 depende do método que você usa para calcular o 666 mas vamos deixar isso para lá que esse é assunto do tema o anticristo assassinato de Isaac Rabin ele morreu em novembro de 1995 Michael Drosnin pesquisando no código um ano e dois meses antes ele descobriu alguns dados que indicava que Isaac Rabin seria assassinado ele escreveu uma carta ao primeiro ministro dizendo isto dizendo que um cientista israelense doutor Eliahu Rips havia descoberto um código na bíblia e que este código indicava que ele seria assassinado através de um amigo comum Caim Guri que é um poeta ele comum a Drosnin e comum ao primeiro ministro ele fez chegar esta carta ao primeiro ministro que era um homem muito cético não diz que aquilo ali ele não se interessava e um ano e dois meses depois ele foi assassinado como estava no código da bíblia então aqui está a matriz por exemplo formada com salto equidistante de 4.772 letras o nome completo Isaac Rabin quando Drosnin começou a pesquisar ele verificou que cruzando o nome Isaac Rabin estava a frase assassino que assassinará indicando que ele seria assassinado pesquisando um pouco mais isso aqui depois esse quadro já é depois do assassinato eles foram procurar o nome Isaac Rabin e procurar a frase nome do assassino e nome do assassino que assassinará e saiu em cima a frase nome do assassino da esquerda para a direita em cima Amir o nome do homem que assassinou Isaac Rabin é igual a Amir igual a Amir mas isso aqui quase deu um problema para o Drosnin porque o Mossad do serviço secreto pensou que ele estivesse num complô porque ele tinha avisado o primeiro-ministro esse negócio é complicado viu mas depois eles descobriram que todas as informações eles tiraram no código da bíblia eu quero dizer para vocês irmãos que os militares israelenses creem e descobrem coisas extraordinárias no código da bíblia inclusive Drosnin sabe o código da bíblia já disse aonde que está o Bin Laden só que ele não publica claro não publica mas passou a informação para o serviço secreto Israel Mossad e o serviço secreto dos Estados Unidos são dois lugares mencionados no código da bíblia que tem esse nome um no Iêmen do sul e outro no Irã Israel já deu a checada já checou até agora não descobriram nada ainda mas poderá ser que ele vá parar lá e vai ser preso mas esse é o assunto que eu vou passar mais à frente então ainda dentro desses quadros assassinato de Rabin a frase muda nos círculos está a frase assassinato de Rabin cruzando naqueles quadradinhos tem o ano do seu assassinato em 5.756 irmãos Israel tem dois calendários o calendário civil vamos dizer assim que é este e o calendário religioso Deus não usa o calendário religioso porque ele vai revelar fatos e acontecimentos ele usa o calendário civil então nós estamos hoje por exemplo no ano 5.769 no calendário hebraico que corresponde a 2009 no calendário nosso que nós usamos né gregoriano então o calendário civil ele começa em setembro e vai até setembro do outro ano ou seja ele começou em setembro de 5.556 e foi até setembro do ano seguinte Rabin foi assassinado em novembro de 1995 tem também ali naquele outro desenho não sei que figura geométrica é esta a cidade onde ele seria assassinado estava ali se notou que está tudo pronto tudo dentro de uma matriz perto uma dos outros então as possibilidades matemáticas que essas informações estejam juntos é que eleva o nível da probabilidade daquilo ser ou não obra do acaso quando a pesquisa foi feita aquela pesquisa original no livro de Gênesis Dr. Ripps e os seus colegas eles usaram outros textos de prova ou de contra-prova ele pegou o texto de Leão Tostoi do livro Guerra e Paz e pegou as 76 mil aquele número ali do Gênesis as primeiras e colocou lá como um texto de contra-prova pegou de Dostoiévski Grime e Castigo também colocou em hebraico lá colocou a lista telefônica e a quando ele mandava o computador procurar na Bíblia quando era achado na Bíblia ele mandava que fosse procurar também nesses outros textos nos outros textos não era achado quando se achava não tinha significância por quê? porque estava muito distante muito longe e não formava a matriz e quando formava a matriz não achava os demais dados só na Bíblia que essa coisa funciona desse jeito por quê? porque foi Deus que fez você está entendendo? você pode até achar o nome de Isaac Rabin num texto longo mas ele não vai ter significância estatística por quê? porque vai estar muito e não tem quando você forma a matriz você não vai encontrar mais nada ali mas aqui você encontra então achou-se a cidade onde seria assassinado o ano a frase assassinato de Rabin e depois por que teve que ser depois? porque ninguém tinha a palavra chave para dar para o computador ou seja o nome do assassino quem queria saber quem ia assassinar? entendeu? depois que assassinou colocou lá o nome de Gal Amir apareceu o nome do assassino Amir essa pesquisa aqui ela é feita pelo Jeffrey Graham Graham Jeffrey melhor dizendo então eu gosto assim mais dela por isso que eu ia tirar as outras mas eu não consegui para nós porque eu coloquei várias pesquisas para você entender então assassinato do primeiro ministro Isaac Rabin aqui então nós temos primeira palavra codificada segundo a palavra em hebraico aí o intervalo de salto e o início da referência você pode notar que todas as frases todas toda a pesquisa é feita onde? no livro de Gênesis a partir do capítulo 48 você vai encontrar então ele encontrou Isaac Rabin a frase será morto com salto de 85 letras o nome do assassino que é Igal Amir com saltos de trás para frente o Igal com 241 de trás para frente e de frente para trás Amir 15 com saltos de 15 e em Israel aí dá o ano do nascimento de Rabin Rabin nasceu no ano hebraico de 5.682 no dia primeiro de Adar e morreu em 5.756 no mês de Heshwan não sei se a pronúncia é essa foi o nome dele por que que ele morreu? porque ele assinou um tratado de paz que é conhecido como tratado de Oslo na Noruega ele assinou com o representante da autoridade palestina que era o Arafat por causa disso ele e o Arafat juntamente com Shimon Peres que Shimon Peres era o vice-primeiro ministro e ele foi o articulador junto com o Rabin desse tratado eles em Camp Davis ali na Casa Branca na presença de Bill Clinton né eles ratificaram e deram aquele famoso aperto de mão lembras? não é? por causa dele ter assinado esse tratado um dos radicais daquelas pessoas que entendiam que ele estava entregando as terras que pertenciam a Israel biblicamente para o inimigo por causa disso Gal Amir após um comício dele ele chegou por de trás e deu três tiros acertou dois e matou o primeiro ministro é interessante que o código diz assim um dos seus não cabe nessa matriz como eu mostrei ali mas um pouco mais distante está escrito assim um dos seus virá por detrás e atirará a queima roupa quer dizer o código dá todos os detalhes todos os detalhes guerra do golfo de 1991 irmãos antes que o código da bíblia o doutor Rips descobriu três semanas antes o dia que ia começar a guerra do golfo de 1991 e quando os mísseis começaram a passar por cima de Jerusalém e cair em Tel Aviv aqueles mísseis Scud mísseis russos ele disse senhor é verdade o código foi ali que doutor Rips confirmou o código três semanas antes dos fatos ele descobriu o seguinte fogo no terceiro dia de Shevat terceiro dia de Shevat é 18 de janeiro no caso ali de 1991 a frase ele achou Saddam Saddam Hussein escolheu um dia era como se Saddam Hussein fosse num calendário e fizesse um circo escolhendo um dia para começar o ataque né guerra míssil Saddam Hussein inimigo guerra míssil ele encontrou tudo isso aqui três semanas antes de começar a guerra do golfe em 1991 mas você poderia até me dizer mas pastor a guerra no golfe foi no dia 19 aliás no dia 17 não no dia 18 é que o dia hebraico começa com o pôr do sol para nós ainda não era meia noite eu me lembro eu estava na casa do meu irmão quando a televisão começou a foi a primeira guerra que o mundo pôde assistir pela televisão vocês se lembram esta guerra do golfe ainda não era dia 18 era 11 e pouco da noite mas para o judeu e ele usa o calendário hebraico já era o dia 18 a mesma pesquisa por Grant Jeffrey nós temos então Saddam Hussein com salto de seis letras tudo no na em Gênesis né Gênesis 8 29 33 19 enfim né e também no Iraque olha Saddam Hussein e também no Iraque o nome América aparece o nome de George Bush que é o pai aqui não é este o filho que saiu agora o nome do general que comandou esta operação chamada tempestade no deserto que é Shwaz Kopp é o míssil a terrorizará ou seja os mísseis causou terror foram em Israel irmãos foram Israel foi bombardeado está me faltando o número agora de mísseis escotes mas um número bem grande de mísseis foram lançados sobre Tel Aviv e outras partes de Israel foram destruídos mais de 400 casas e propriedades não morreu um judeu quem é que protege Israel Deus protege Israel e quem é que que faz essa proteção efetiva acontecer o arcanjo Miguel nenhum cidadão morreu na guerra do Golfo e eles jogaram eu não sei quantos mísseis eu não vou chutar não porque eu não estou me lembrando agora eu sabia mas agora está me faltando esse dado mas não morreu mais de 400 apartamentos e casas foram destruídos mas Deus protegeu Israel então como os israelenses e o governo de Israel tinha receio de que naqueles mísseis viessem viessem bactérias vírus a chamada guerra bacteriológica o que que eles fizeram eles distribuíram máscara e mandaram que os israelenses tapassem todas as frestas de porta janela tudo para que não entrasse porque eles tinham medo que dentro das ogivas fossem colocadas bactérias que eles achavam que o Saddam tinha porque o Saddam já tinha usado guerra química contra os curdos e a televisão já mostrou isto 5 mil curdos foram assassinados naquela criatura então por isso o míssil aterrorizará eles fecharão a porta o míssil escudebê é russo e o dia é 3 terceiro dia de chevá Richard Nixon nós estamos falando de um passado recente todo mundo sabe que Nixon ele caiu ele teve que renunciar porque senão ele seria seria decretado o seu impedimento o seu impeachment né para governar porque ele possivelmente foi ele ou alguém da turma dele que mandou fazer uma espionagem lá na sede do partido democrata no edifício Watergate né então aparece então quando você acha o nome Nixon você vai achar primeiro Watergate ou Watergate né quem é ele presidente mas foi expulso Bill Clinton presidente Droslin achou isso aqui 6 meses antes da eleição da primeira eleição de Bill Clinton 6 meses antes o código já dizia que ele seria o próximo presidente americano você se lembra do colapso econômico que resultou na grande depressão de 1929 se você olhar na linha nas bolinhas você vai achar colapso econômico e você embaixo você vai achar a palavra ações e o ano que ocorreu esse colapso econômico nos Los Angeles que foi em 1929 e em cima a palavra depressão ou seja tudo que se refere a depressão de 1929 levou 10 anos para o mundo voltar a funcionar novamente com esse colapso econômico que está previsto no código da bíblia homem na lua também está homem na lua cruza nave espacial se você pesquisar aqui não foi feita essa pesquisa mas se pesquisar você vai achar o nome dos astronautas que pisaram na lua com toda certeza todos eles está aqui tudo que diz respeito está aqui Adolf Hitler nazismo Hitler o nome Hitler está codificado ó tudo na Torá Deuteronômio tá salto de 22 letras nome Hitler depois achou-se a palavra Auschwitz holocausto Alemanha crematório para os meus filhos a palavra holocausto com salto de 50 letras quem descobriu isso aqui foi Doron Wittstum ele fez uma pesquisa sobre Hitler e ele descobriu todos esses dados o holocausto pragas que seria uma espécie de praga o nome do carrasco que foi Eichmann Eichmann ele foi pego depois na Argentina levado para Israel julgado e enforcado ele comandava esses campos de concentração de Auschwitz na Polônia ele Hitler o rei dos nazistas provocou então genocídio a palavra genocídio está ali tem também o nome o título que ele usava Delfio e outra vez o nome dele com salto negativo Hitler aparece novamente em cima e embaixo em dois lugares diferentes e esta frase essa palavra Minha Luta alguns talvez saibam mas outros não saibam que em alemão é Mein Kampf Adolf Hitler escreveu um único livro chamado Minha Luta ele escreveu esse livro quando ele estava na prisão quando ele foi feito prisioneiro na primeira guerra mundial ele era cabo do exército alemão e acabou prisioneiro e lá na prisão ele escreveu esse livro Mein Kampf que aparece aqui também Hitler homem mal nazista inimigo massacre William Shakespeare tudo que você procurar irmão no código da bíblia você vai achar está tudo codificado eu tenho um programa eu comprei de Israel e depois comprei um outro programa mais atualizado do Grand Jeffrey eu tenho um programa em um CD tenho um livro mas não adianta porque você dá a palavra em inglês porque você pode escrever a palavra em inglês e imediatamente ele passa para o hebraico o programa põe a palavra no hebraico e faz a pesquisa e dá a resposta no hebraico agora você tem que saber hebraico para poder procurá-la na matriz por exemplo meu nome eu achei nove vezes na Torá só que não adianta nada sai tudo no hebraico para mim hebraico é grego e fica tudo do jeito que está William Shakespeare você vai achar a palavra o nome Shakespeare representado no palco as duas principais peças deles aparecem aqui Macbeth e Hamlet Thomas Edison nós encontramos então na pesquisa Droslin encontrou Edison e uma das suas principais descobertas a lâmpada elétrica eletricidade a matriz completa de Thomas Edison eu vi eu tenho porque nesse programa eles tem algumas pesquisas que eles dão as matrizes completas ele é enorme tem todas as descobertas deles tem centenas de descobertas na matriz completa tudo que se refere a Thomas Edison está nessa matriz aqui só tem um pedacinho para você ver essas coisas mas a matriz ela é maior ela é maior avião aí você vai achar irmãos Wright avião aí você vai dizer ô pastor mas e o Santos Dumont irmãos os americanos para eles quem inventou avião foram os irmãos Wright mas eu tenho quase certeza não sei que Santos Dumont deve estar cruzando a palavra avião muito mais perto de avião do que os irmãos Wright mas isso aqui alguém que conhece hebraico teria que achar por aqui assim a palavra Alberto Santos Dumont ou Santos Dumont ou Dumont e a data que ele fez o voo o mais pesado que é o ar o 14 bis você vai achar o 14 bis aqui não tenha dúvida disso Isaac Newton então você vai achar o nome dele Newton e uma das principais descobertas dele que é a lei da gravidade cruzando o seu nome Albert Einstein então Einstein tem várias informações sobre eles Einstein eles profetizaram uma pessoa inteligente ciência vai cruzar também ali um novo e excelente entendimento na ciência ele revolucionou a realidade presente então através de Einstein daquela famosa energia igual eu não sei aquela fórmula é facinho mas você se procurar ela está aqui no meio aqui com toda certeza tudo que se refere a Albert Einstein está nessa matriz presidente John Kennedy nós estamos falando de um passado recente presidente Kennedy morrer Dallas o código diz que ele ia morrer em Dallas quem que assassinou o presidente Kennedy Lee Oswald será que o código diz isto diz nome do assassino que assassinará Oswald e ainda acrescenta um dado atirador aliás o dado completo irmãos a informação completa é ele atirará na cabeça ele matará o presidente Lee Oswald foi ele mesmo agora quem matou o assassino do presidente a frase ele matará o assassino Oswald foi Ruby Jack Ruby Jack Ruby quando Lee Oswald estava sendo tirado pelo FBI da prisão para ser levado para interrogatório em outro lugar Jack Ruby chegou perto e atirou a queima-roupa depois prenderam Jack Ruby no cinema alguns minutos depois que ele fugiu daquele tumulto e prenderam e alguns anos depois alguns meses depois ele morreu de câncer ele já estava com câncer adiantado mas quem assassinou o assassino do presidente foi tudo isso no código da bíblia 3.200 anos antes de acontecer Robert Fitzgerard Kennedy que foi o segundo irmão do presidente F.R. Kennedy segundo dirigente será morto na época ele era o procurador-geral da república e logo em seguida saiu o candidato quando ele estava em campanha o assassino chamado Shiran Shiran o assassinou está preso até hoje esse assassino e aqui estão os dados de Robert Kennedy atentado terrorista em Oklahoma nos Estados Unidos no dia 19 de maio de 1995 foi o pior atentado antes do 11 de setembro seifou 169 vidas ali funcionava uma creche mais de 30 crianças morreram nesse atentado esse edifício edifício Murrell ali está então os quadros Oklahoma morte terrível assustadora haverá terror tudo junto aí vem os detalhes Murrell edifício que era um edifício do governo federal ali funcionava órgãos do governo federal e ali estão então as informações mortos despedaçados desolados massacrados morte todos os detalhes noticiados pela cadeia de televisão CNN estão aqui seu nome é Timothy McVeigh no dia 19 na 9ª hora da manhã ele emboscou ele atacou terror as probabilidades aqui são de que isso seja obra do acaso é quase praticamente nula e são altas de encontrar tudo isso detalhado aqui aqui o mesmo a informação tudo tirado do livro de Gênesis Oklahoma terror edifício Murrell feito por grande effort desolados massacrados mortos seu nome é Timothy McVeigh ele já foi condenado ele já foi executado no dia 19 a 9ª hora de manhã tudo dentro do Gênesis queda do comunismo então tem aqui também no código da bíblia a previsão da queda do comunismo queda do comunismo russo na China a seguir ainda não caiu na China mas está balançando e eu já disse para os irmãos ontem que Deus disse que iria derrubar a cortina de ferro para a penetração do evangelho e também a cortina de bambu disse isso a David Wilkerson em 1973 e está no código há muito tempo atrás extinção dos dinossauros ô pastor mas tem isso aí no código tem diz assim dinossauros asteroides está ali embaixo dinossauros eles foram atingidos por um asteroide cruza dragão então é chamado de dragão e também ele atingiu Raab que é uma forma de expressar esse dragão segunda guerra mundial dados sobre a segunda guerra mundial Roosevelt presidente ele deu ordem de atacar no dia da grande derrota ou seja quando os japoneses atacaram Pearl Harbor foi no dia 7 de dezembro de 1941 enquanto eles faziam conversações de paz os japoneses lá em Washington foi dada a ordem de atacar Okamoto o almirante Okamoto que liderava os exércitos japoneses deu a ordem de atacar e naquele dia foi destruído praticamente toda aquela frota naval o filme mostra bem isso né Pearl Harbor e neste dia foi que o presidente de Rússia deu a ordem de atacar e o resultado foi isso aqui bombas atômicas Hiroshima interessante irmãos que Hiroshima está no código da bíblia com salto de 1945 foi o ano em que Hiroshima foi destruída também então guerra mundial quando aparece guerra mundial ele atacará para destruir aniquilar e nós encontramos então Hiroshima sendo holocausto atômico ó holocausto atômico no ano de 5.705 que corresponde a 1945 e aqui do lado esquerdo você vê a palavra Japão de duas formas escrita ali é o único país até hoje que sofreu um holocausto atômico foi o Japão Hiroshima e Nagasaki em 1945 isso tudo no código da bíblia antes de acontecer morte da princesa Diana isso aqui é mais recente Grandjeffrey pesquisou Drosnin também pesquisou mas eu usei a pesquisa de Grandjeffrey princesa de Gales aí vem as palavras codificadas e os intervalos tudo no livro de Êxodo Diana ou Diana princesa de Gales Spencer é o seu nome de solteira Fayette era o nome do seu namorado sei lá amante chamam de namorado hoje mas pra mim amante estava com ela junto né morte em Paris na França no túnel do rio que corta o rio Sena no mês de agosto que é o mês de ave né e o ano de 1997 que é 5.757 todos os dados aliás eu tenho uma outra não está aqui no quadro uma outra pesquisa em que diz tem uma frase dela assim fotógrafos vocês derramaram o meu sangue por quê porque aqueles paparazzi aqueles fotógrafos saíram atrás do carro em disparada né e então o motorista perdeu o controle chocou-se numa coluna aquela Mercedes e tem uma frase fotógrafo vocês derramaram o meu sangue George Bush 2000 George Bush Al Gore veja o que a presidência de um país faz está vendo como ele está bem conservado aqui vocês viram quando ele saiu está tudo branco tudo enrugado quer ser presidente irmão nós vamos ler um pouco também o código diz presidente Gore olha só presidente Gore está aqui na vertical e em seguida lá em cima da esquerda para a direita Al Gore e aí vem a frase depois de Al Gore vem a frase um juiz decidirá agora o mal será feito contra ele ele ganhou a eleição mas não levou ele ganhou a eleição por isso que o código chama ele de presidente presidente Gore na verdade quem foi eleito foi ele mas por causa daquele sistema esquisito que eles têm lá que demora um século quase para aparecer o resultado um século é expressão força de expressão demora um tempão deu um problema lá na na Flórida ainda daqueles de picotar cartões ainda que estão lá na idade do início da computação e aí foram contar a mão aquilo e o problema foi levado para a Suprema Corte e tinha que resolver porque no dia seguinte tinha que tomar posse um dos dois aí a Suprema Corte o relator disse olha aqui tudo vamos dar para o Bush porque afinal de contas até agora é ele que está com os resultados positivos e a Suprema Corte decidiu mas na verdade quem ganhou foi o Gore mas presidente Bush presidente por engano em erro o código diz não deixa nada oculto presidente Bush presidente ou seja foi eleito presidente por engano por erro é isso que o código está dizendo George W. Bush presidente no fim dos dias aí aparece essa frase muito importante no fim dos dias irmãos essa frase aparece cinco vezes se não me engano no antigo testamento e toda vez que essa frase nos últimos dias ou no fim dos dias aparece no texto aberto ela aparece no fim dos dias o código diz 1997 ou 5.757 quando por exemplo o anjo manda selar a profecia e o livro até o fim dos dias o código diz em 1900 para nós 1997 ou 5.757 ali diz assim no livro de Daniel nesse texto para vocês o codificado para vocês os segredos ocultos 1997 foi quando este livro foi publicado 1997 para vocês o codificado para vocês os segredos ocultos 1997 eu fico maravilhado com uma coisa dessa eu fico maravilhado o código dizendo que seria revelado em 1997 para o mundo ataque terrorista de 11 de setembro será que tem isso pastor? tem Grosninho disse ele estava dormindo acordou com o impacto com o barulho do avião no primeiro na primeira torre correu até o teto e viu deu tempo de ver o avião chegando na segunda torre ele colocou no computador ficou estarecido com aquilo e apareceu lá torres gêmeas avião pecado de Bin Laden na vertical em cima a cidade e a torre a cidade e a torre em cima e no texto aberto eles viram a fumaça erguer-se sobre a terra como fumaça de uma grande fornalha isso é o texto aberto ali quando Abraão vê a destruição de Sodoma e Gomorra sobe aquela coluna de fumaça lembra? aquele texto que está lá em Gênesis no texto aberto irmãos o mais impressionante no código da bíblia é que quase tudo que você acha tem uma correspondência com o texto aberto por exemplo o nome de Jesus como Messias você vai achar em todas as profecias messiânicas todas as profecias que no texto aberto é profecia messiânica o código diz meu nome é Jesus meu nome é Jesus você vai ver coisa aqui eu vou chegar lá nós vamos dar uma glória a Deus muito grande terrorista ata tem também o seu nome homem egípcio era o único egípcio que tinha os outros eram da Arábia Saudita até esse detalhe o código traz ele é que liderou o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos terrorista ata a próxima guerra a próxima guerra está ligado a torres gêmeas ou gêmeas e a palavra terrorista o que que aconteceu logo em seguida o que que aconteceu logo em seguida aconteceu que o Bush disse pra todo mundo ou vocês estão conosco ou contra nós e nós vamos começar uma guerra mundial aos terroristas nós vamos começar pelo Afeganistão e bombardeou violentamente as bases do Talebã no Afeganistão e não contente ele meteu os Estados Unidos no Iraque que são atolados até hoje se tivesse dado certo ali o Irã já tinha sido atacado também e a Coreia também mas como a coisa emperrou ali ele não teve como ir mais adiante nisso guerra de Bush olha a expressão guerra de Bush referindo-se ao George W. Bush o mal que cairá sobre vós no fim dos dias o código diz a guerra de Bush na vertical e na horizontal o mal que cairá sobre vós no fim dos dias cruzando a guerra de Bush está todas as nações sob o céu irmãos o que que aconteceu com essa guerra de Bush ela afetou todas as nações debaixo do céu porque o que que aconteceu petróleo foi de 30 e poucos dólares a cento e 60 dólares hoje desceu outra vez mas tudo em consequência dessas guerras aos terroristas e o desequilíbrio financeiro começou no mundo inteiro nessa confusão que começou aí Osama Bin Laden Osama Bin Laden Bin Laden tem aí você dá pra ver os que estão mais aqui na frente na vertical ao lado tem a frase capturado bom pastor mas ele não foi capturado mas o código disse que ele pode ser depois ali em cima você vai achar a frase cidade de refúgio e também embaixo no quadradinho de quartel em quartel então tem a possibilidade de um dele ser capturado ou um assassino o matar nessa movimentação de de quartel para quartel ou seja de um lugar para o outro de lugar para o outro de uma cidade de refúgio para outra ou seja de um lugar de refúgio para o outro ele pode acabar sendo capturado aliás eu já falei pra vocês o código revela onde ele tem as suas bases uma no Iêmen do sul e outra no Afeganistão não outra no Irã próximo terrorista o próximo terrorista o código diz que será atômico irmãos isso é grave lembra das malas bombas que eu falei ontem próximo terrorista pode estar carregando uma mala bomba de um ou dois megatons né e essa gente é doida eles querem ir para o paraíso nós rimos irmão mas é sério seria cômico se não fosse trágico né essa que é a verdade para nós parece cômico mas é trágico uma coisa dessa né próximo terrorista será um terrorista atômico após bin laden diz lá na vertical as bolinhas o exército dele cruzando vocês irão à guerra ai 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 pastor o senhor está trazendo uns negócios aqui que irmãos nós temos que conhecer preparar e nos lembrar que nós nosso Deus tem o controle de tudo ele finaliza aquela revelação a David Wilkerson em 1973 com cinco palavras eu tenho controle de tudo é glorioso isso irmãos Deus dirige a história os homens são os marionetes que vão vamos assim fazer a história estão achando que estão muito importantes mas Deus controla tudo inclusive Satanás Satanás está debaixo da autoridade dele Satanás é um ser criado e ele já sabe que está condenado eternamente Benjamim Netanyahu este homem que está no poder agora voltou pela segunda vez eu sabia que ele ia voltar porque tem umas frases acerca dele que não se cumpriram quando ele era primeiro ministro mas eu creio que vão se cumprir agora quando ele se tornou primeiro ministro irmãos tem uma notícia extraída foi colocada no site do UOL às 5h45 de hoje o premier israelense Netanyahu ele não é vice premier ele é premier ameaça invadir o Irã Estados Unidos e ONU estão reunidos para pedir a israel que não faça isso notícia desta noite ontem nós falamos disso esta noite israel vai invadir o Irã não tenho dúvida disso ele vai atacar o Irã ou ele ataca ou o Irã desiste da bomba uma das duas coisas está aqui uma irmã tinha me falado alguma coisa sobre isso hoje de manhã mas eu pedi o pastor checar se o pastor disse vou checar melhor mas a notícia é esta aqui o premier israelense Benjamin Netanyahu ameaça invadir o Irã os Estados Unidos estão reunidos na ONU Horta de Segurança Nacional para o Conselho de Segurança para pedir a Israel que não faça isto nessa altura o Irã está com a barba de molho e se ele se ele tivesse aqueles mísseis que foram mostrados Israel não atacaria naturalmente porque ele seria derrotado Israel sabe que eles não tem ainda o mísseio e isso aí pode desencadear aquilo que eu falei em relação a Rússia em relação a Síria atacar Israel uma série de consequências pode ser que aconteça tudo isso pode ser que nem aconteça eu não sei irmãos mas para mim a coisa está caminhando para o cumprimento nesta profecia primeiro ministro Netanyahu eleito isso aqui irmãos foi a primeira vez que ele foi eleito todas as pesquisas até o último dia indicava que Shimon Peres que era o primeiro ministro em exercício substituindo Isaac Rabin que havia sido assassinado todas as pesquisas em Israel indicavam a vitória de Shimon Peres uma semana antes Drosny encontrou o nome primeiro ministro Netanyahu e o doutor Rips encontrou a palavra eleito e o apelido dele Bibi e ele foi eleito com uma margem pequeníssima de diferença porque foi uma votação para primeiro ministro não foi uma votação parlamentar foi só para o cargo de primeiro ministro foi assim uma contagem apertadíssima mas o mundo inteiro esperava que Shimon Peres fosse eleito para o cargo e quem ganhou foi Berramin Netanyahu que ficou era para ficar quatro anos ficou três agora eu coloquei isso aqui faço questão de colocar pelo seguinte porque a pesquisa se a pesquisa de Drosny está certa diz assim primeiro ministro Netanyahu na vertical e em cima tem aquele aquela frase ele certamente será morto sua vida foi ceifada assassinado e ele voltou agora o cargo de primeiro ministro a frase completa é ele certamente será morto a frase completa é sua vida foi ceifada no campo de batalha o que isso pode significar um ataque em Jerusalém liquidando o gabinete e o parlamento sua vida foi ceifada no campo de batalha irmãos ele está na iminência de invadir o Irã e a resposta pode ser uma mala bomba dentro de Jerusalém ou um ataque nuclear vindo da Síria porque o Irã não tem ainda bomba nuclear mas a Síria pode ter comprado essas bombas nucleares vocês estão entendendo vocês conseguem formar esse quadro comigo né sua vida foi ceifada no campo de batalha a frase completa irmãos nós vamos entrar então agora vamos falar e mostrar algumas coisas que o código situa naquilo que nós chamamos de futuro gostaria que você se lembrasse que para Deus o tempo não existe né quando Moisés perguntou a ele senhor e como é que eu vou dizer auxílio de Israel que o senhor me me mandou qual é o seu nome ele disse eu sou este é o meu nome ele não disse eu fui eu serei ele disse eu sou para Deus não existe o fator tempo tempo existe para nós que somos limitados né então nós separamos o tempo ou medimos o tempo o cronos para Deus é o kairós né diferente do cronos e o cronos nós dividimos em anos séculos dias meses horas minutos segundos e podemos situá-los no passado no presente ou no futuro então essas pesquisas aqui irmãos que falam do futuro elas são perigosas vamos dizer assim nós temos que ir devagar né e com uma certa cautela por quê porque nós precisamos ter cuidado porque a pesquisa pode estar errada ou incompleta né como ela poderá estar certa então vamos aqui analisar não podemos aqui ser dogmáticos né eu começo com a próxima guerra que é gog e magog eu ainda pôs um ponto de interrogação seria gog e magog é o que nós falamos ontem no meu entender na minha interpretação será gog e magog a palavra guerra mundial ela aparece poucas vezes se eu não me engano uma ou duas vezes só quando ela aparece aqui ela está ligada a terrorismo se você olhar aquele retângulo ali você vai ver terrorismo em seguida em cima tem guerra sem quartel ou seja a próxima guerra mundial vai começar com atos de terrorismo que será uma guerra sem quartel é diferente sem quartel no sentido de ir atrás dos terroristas é o que está acontecendo aliás os países não estão preparados para lidar com esse tipo eles têm os seus exércitos que sabem atacar outros exércitos mas esse tipo de guerra guerra de guerrilha de terrorismo é um problema para as grandes nações guerra mundial também aparece ligado ao nome de Ariel Ariel é o antigo nome de Jerusalém se você olhar na bíblia nós vamos encontrar em Isaías Isaías falando sobre Ariel eu vou já mostrar aqui para os irmãos Isaías 29 diz assim a Ariel Ariel cidade onde Davi acampou acrescentai ano a ano e complete as festas o seu ciclo então porei Ariel em aperto Ariel é Jerusalém esse é o antigo nome de Jerusalém e haverá pranto e lamentação e ela será para mim com Ariel aqui no sentido de simbolicamente uma vingança divina acamparei contra ti em redor e te setiarei com baluarte e levantarei tranqueiras contra ti então serás abatida falarás debaixo da terra isso aqui se você começar a olhar para uma arma nuclear destruindo Jerusalém você começa a ver as coisas aqui ficará mais claro então serás abatida falará debaixo da terra ou seja dos túneis daqueles abrigos antiatômicos e a tua fala será desde o pó sairá fraca e será a tua voz debaixo da terra como a voz de um necromante e a tua fala assobiará desde o pó e a multidão dos teus inimigos ou seja os árabes que estão em Jerusalém você sabe que tem muitos árabes que moram em Jerusalém que moram em Israel e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo como é que pó miúdo quando você liga as coisas com armas nuclear você começa a ver as coisas e a multidão dos terríveis como a pragana que passa e isto acontecerá num momento repentinamente agora olha para esse versículo 6 esse versículo 6 descreve a detonação de uma bomba nuclear olha irmãos não poderia ser mais preciso isto você tem que lembrar 700 anos antes de Cristo olha para o que ele diz aqui da parte do senhor dos exércitos será ela visitada com trovões e com terremotos e grande ruído com tufão e tempestade e labareda de fogo consumidor isso aqui descreve uma detonação nuclear sobre a cidade de Jerusalém se você olhar para a descrição que faz os técnicos de uma detonação nuclear você vai ver que encontra-se todos esses itens aqui trovões aquilo é que foi como um trovão terremotos que provoca grande ruído e tufão que é o deslocamento do do ar que é aquilo que destrói é um deslocamento que provoca e tempestade e labaredas de fogo quando pega vira tudo pó quem estiver ali vira pó vira poeira não é o armagedom não isso aqui não é o armagedom tem um texto em Zacarias eu não queria entrar tanto nisso mas eu sinto assim um comichão para ler com os irmãos Zacarias como disse aquele pastor aquele pastor português como é o nome dele Jorge Tadeu irmãos tu leste já pensou lá nas bodas você senta ao lado de Zacarias e ele disse irmão tu leste o meu livro não leste eu sou o Zacarias do livro tu não leste o meu livro aí o outro que está do lado vai perguntar também então trata de ler os Zacarias irmão vamos achar os Zacarias é fácil é só ir no final ali no novo testamento voltar algumas páginas você acha o Malaquias e os Zacarias preste atenção aqui no capítulo 12 diz assim versículo 2 é Deus quem fala a palavra do Senhor acerca de Israel fala o Senhor o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro deles agora preste atenção eis que porei Jerusalém eis que parei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os povos estão reunidos no conselho de segurança ou na ONU lá representados por causa de Jerusalém todos os que a erguerem serão gravemente feridos e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra e Deus continua falando e no versículo 5 ele diz então os chefes de Judá esses chefes de Judá são os generais que comandam os exércitos de Israel nas bases militares então os chefes de Judá dirão no seu coração os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho entre gavelas e eles devorarão a direita e a esquerda eu pra mim isso aqui é lança-bomba pra lá e pra cá pra direita e esquerda e todos os povos em redor agora preste atenção nesta frase que ela sempre me entregou e só depois que eu entendi que o código fala de um ataque nuclear a Jerusalém é que eu consegui entender isso aqui e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar mesmo em Jerusalém então significa o que? que ela será destruída depois reconstruída e habitada no seu próprio lugar mesmo em Jerusalém mesmo porque o templo vai ser reconstruído em Jerusalém mas alguma coisa tem que acontecer pra que aquelas mesquitas saírem de lá né então Jerusalém pode ser destruída e reconstruída mas pastor e a radiação irmãos quem quem está tomando conta de Israel é Deus né essa coisa pode explodir Deus levar toda essa com sopro assim levar toda toda aquela radioatividade pra outro lugar Deus pode fazer qualquer coisa né destruir a cidade deixar praticamente a cidade arrasada e ao mesmo tempo proteger eu não sei como Deus vai fazer isso mas este versículo me diz que e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar mesmo em Jerusalém e no capítulo 14 nós vemos Deus falando no versículo 2 em diante diz pois eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada aqui já será no milênio no milênio não na batalha do Armagedom e as casas serão saqueadas e as mulheres esforçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro mas o resto do povo não será exterminado da cidade então o senhor sairá e pelejará contra essas nações como quando peleja no dia da batalha naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o oriente e o monte das oliveiras será fingido pelo meio do oriente para o ocidente e haverá um vale muito grande e metade do monte se removerá para o norte e outra metade para o sul e fugireis pelo vale dos meus montes pois o vale dos montes chegará até Azel e fugirei assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzia rei de Judá então virá o senhor meu Deus e todos os santos com ele isso aqui já é a volta de Jesus com os santos e para reinar estabelecendo o seu reino sobre a cidade de Jerusalém então se o código está certo irmão se essa informação está certa e nós vamos ver já em seguida Jerusalém vai ser reconstruída não sei como vai ser feito isso mas vai ser reconstruída ou parte dela será destruída ela será não será contaminada eu não sei como Deus fará essas coisas mas alguma coisa sobrenatural vai acontecer ali este quadro que eu estou projetando aqui diz guerra mundial e fala sobre Ariel que é aquele texto que nós lemos agora para os irmãos em Isaías e tem uma frase aqui que ela é terrível nove de ave isto é nove do mês ave ou ab é o dia da terceira então se você ler assim nove de ave é o dia da terceira guerra mundial em Jerusalém nove de ave não, ele varia por causa do calendário o calendário hebraico ele não é fixo ele não é como o nosso ele tem variações às vezes tem dois dois meses o Adar por exemplo às vezes repete duas vezes então o calendário ele é lunar ele não é solar o calendário solar o dia é de 23 horas 58 minutos e tal dá quase 24 horas mas o calendário lunar ele é diferente o nove de ave é um dia terrível para a história do povo de Israel porque de acordo com os rabinos os líderes judeus foi no dia nove de ave que os espias da terra voltaram com aquele relatório contrário à tomada da Canaã e segundo eles Deus amaldiçoou este dia tanto que os espias foram os dez espias foram mortos apenas Josué e Caleb de toda aquela turma entrou e Deus teria amaldiçoado isto e consta dos escritos rabínicos não da bíblia que Deus teria amaldiçoado o dia nove de ave e todas as desgraças que ocorrem com Israel ocorrem no dia nove de ave para você saber o nove de ave desse mês é o dia 30 de junho vai cair no dia 30 de junho de 2009 neste dia os judeus religiosos que são aqueles que se vestem de preto tem aqueles cabelos cumpridas tranças aqui do lado eles jejuam o dia inteiro e oram no muro das lamentações ou onde eles estão nas sinagogas pedindo que Deus tenha misericórdia de Jerusalém e não deixe Jerusalém e o seu povo ser destruído por quê? porque foi no dia nove de ave que Nabucodonosor no ano 586 a.C. destruiu Jerusalém e o templo foi no dia nove de ave no dia nove de ave também do ano 70 da nossa era o general Tito destruiu Jerusalém e o templo foi no dia nove de ave foi exatamente no dia nove de ave do ano de 1290 que os judeus foram expulsos da Inglaterra e também foi no dia nove de ave do ano de 1492 que os judeus foram expulsos da Espanha da onde vem a inquisição que alcançou não só a Espanha mas também o Brasil etc e os judeus tiveram que se converter são os chamados cristãos novos convertidos a força e eles então adotaram nome de árvores nome de bichos e vieram para o Brasil os pereiras os oliveiras e outros leões leão coelho principalmente para Minas Gerais eu desconfiio que eu tenho alguma coisa que eu sou pereira e sou mineiro não sei Deus é quem sabe irmãos então no dia nove de ave também presta atenção no ano de 1942 foi neste dia que as câmaras de gás de Treblinka começaram a operar foi no dia nove de ave parece até que os nazistas escolheram esta data iniciando assim o holocausto então irmãos nove de ave para os judeus é um dia terrível e vem o código e diz nove de ave é o dia da terceira guerra mundial e coloca no meio aí Ariel que é o antigo nome de Jerusalém então os judeus eles que creem no código quero dizer para vocês que os judeus creem no código quando o Droslin foi falar com o Shimon Pérez que era primeiro ministro ele disse olha mas isso isso está na bíblia eu não sei mas se está na bíblia então é de Deus os militares israelenses creem no código pesquisam o código ainda que o governo de Israel seja secular Benjamin Netanyahu seja secular eles sabem principalmente o serviço secreto de Israel que o código funciona é uma questão de interpretar holocausto de Israel holocausto de Israel na linha vertical poderia ter ocorrido em 1996 quando Benjamin Netanyahu estava no governo mas o mesmo cada letra do alfabeto hebraico são 22 letras cada letra tem um valor numérico o ano 5.756 que corresponde a 1.996 ele forma a frase ele pode se formar a frase vocês o mudarão e 5.760 que corresponde a 2.000 diz vocês mudaram então o holocausto de Israel poderia ter ocorrido em 96 onde havia a pergunta em 2000 vem a resposta vocês mudaram o holocausto ou seja foi feita alguma coisa para que não acontecesse holocausto atômico Drosnin quando ele publica o livro ele diz que os dois únicos anos cujas probabilidades matemáticas eram maiores eram no ano 2000 ou 2006 um remontando o outro não dava para saber qual dos dois mas existem outros anos para frente aonde pode ocorrer este holocausto atômico nós sabemos que não ocorreu nem em 2000 nem em 2006 mas o código traz também uma outra informação importante que o holocausto de Israel ele vai se dar por causa dos territórios anexados e o anexado aparece duas vezes por que? porque dois territórios somente que foram conquistados na guerra de 1967 a guerra dos seis dias foram anexados o território as colinas de Golã e a parte velha da cidade de Jerusalém então o holocausto de Israel segundo o código se dará por causa da anexação desses dois territórios ou seja a parte velha de Jerusalém que os palestinos e os árabes reclamam como sua capital e a Síria as colinas de Golã onde estão as nascentes do rio Jordão arma atômica arma atômica que está na vertical ela o M isso em hebraico o M de atômico é o mesmo M de Jerusalém e é o mesmo M de pergaminho em hebraico pergaminho em hebraico tem um M e ali está a frase pergaminho ele o abriu então ali há uma junção em arma atômica Jerusalém e pergaminho no sentido do pergaminho ser aberto nós sabemos que João chorava muito porque não havia nem no céu nem na terra alguém capaz de olhar para o livro e desatar os seus selos e o anjo disse não chores porque o leão da tribo de Judá morreu e ele está aqui e ele vai desatar os selos então Jesus abre o pergaminho quando fala em livro irmãos não é livro desse jeito que nós é pergaminho é rolo bem selado por dentro e por fora ele vai desatando os selos então quando ele desata o primeiro selo o ser vivente são os quatro seres viventes são os seres mais próximos do trono de Deus eles vigiam o trono de Deus eles guardam o trono de Deus é diferente da besta a palavra grega ali é zoom ser vivente e lá no capítulo 3 de Apocalipse quando diz besta é porque eu estou falando isso porque na versão do rei James eles eles diz em vez de traduzir ser vivente eles diz besta 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 vivente não é besta ali é zoom é ser vivente e lá no capítulo 13 quando fala da besta que subiu do mar ali a palavra grega é terion que significa uma fera o anticristo é como se fosse uma besta uma fera aos olhos de Deus então aqui nós temos arma atômica o M de atômico é o mesmo M de Jerusalém é o mesmo M de pergaminho e a palavra ele o abriu quando Jesus abre ele libera o cavalo branco que é o anticristo que saiu vencendo e para vencer ele libera o cavalo segundo ser vivente libera o cavalo vermelho que é um símbolo da guerra e da violência né que então a terra enche de violência vem as guerras e o resultado disso então é o cavalo preto que vem a fome e o último que é o cavalo da peste que é aquele cavalo exangue que é aquele cavalo amarelado que é calvagado pela morte a morte calvaga a gente às vezes pensa nos cavaleiros do apocalipse mas a bíblia fala do cavalo ela fala da cor e o cavaleiro único que é citado é o anticristo e também é o cavalo amarelo que é calvagado pela morte e o inferno vem atrás a morte vem matando e o inferno recolhendo as pestes e as pestes estão aí nós já mostramos que estão cada vez pior então aqui irmãos esse quadro é importante porque fala de uma arma atômica ligada a Jerusalém e ligada a abertura de um pergaminho Armageddon Armageddon é Har Megiddo ou Monte Megiddo em hebraico é Megiddo mais ou menos ao norte de Israel está cerca de uns 60 quilômetros de Jerusalém você vai encontrar a antiga cidade de Megiddo é uma fortaleza que Salomão construiu eu estive lá nessas ruínas e lá do alto das ruínas você a sua vista perde no horizonte em todos os sentidos que você olhar é o campo de Gisrael ou vale de Jeozapá ali manobrarão todos os exércitos do mundo na batalha do Armageddon Napoleão Bonaparte quando ele conquistou o Oriente Médio ele esteve nesse lugar e olhando daquele lugar ele diz aqui poderiam manobrar todos os exércitos dos reis da terra e vão manobrar mesmo porque o anticristo vai convocar através daqueles três espíritos que saem da boca do falso profeta do anticristo e do dragão espíritos na forma de rã que vão ao encontro de todos os reis da terra para convencê-los a mandar seus exércitos e eles mandarão para travar a batalha do Armageddon mas esse é outro assunto a batalha do Armageddon é o tema de outro estudo então aqui nós temos Armageddon mas em cima preste atenção em cima disto aqui vem a palavra holocausto de Assad Assad indica o presidente da Síria Bashar al-Assad Bashar al-Assad é um médico substituiu seu pai Rafes Assad e ele é o atual presidente da Síria então por isso é que eu disse para os irmãos que o ataque nuclear ou o holocausto de Israel poderia vir da Síria porque o código fala de um holocausto de Assad e que começaria toda essa encrenca através de tiros num posto militar ali existe essa possibilidade porque ali existe posto militar então nós estamos trazendo esses quadros para os irmãos e irmãs analisarem puxa pastor já não bastava guerra mundial nós temos cometa tem código que fala de cometas irmãos o código você se lembra eu creio que você se lembra do cometa Shumake Levi ele tem o nome dos dois descobridores Shumake e Levi eram dois são dois cientistas astrônomos que descobriram um cometa que estava na rota de colisão com Júpiter e esse cometa ele foi descoberto bem antes de acontecer foi o primeiro desastre cósmico que o homem pôde presenciar da terra né e foi descoberto mais de um ano antes e a data tudo estava no código Shumake Levi baterá em Júpiter no dia 8 de ave que na época foi 16 de julho de 1994 um grande cometa entrou na órbita na rota de colisão com Júpiter e a força gravitacional de Júpiter é muito grande Júpiter é o maior planeta do sistema solar se não me engano ele dá mais de 800 terras em tamanho né e a força gravitacional ao se aproximar ele explodiu o cometa em 21 pedaços em 21 pedaços e foi bombardeando Júpiter durante vários dias foram e os telescópios da terra filmaram tudo isto né tem filmes disso e cada batida daquela dava uma explosão e algumas delas a bola de fogo era maior do que a terra 21 pedaços então cuidado com os cometas tem um um quadro aliás o quadro de cometas é o mesmo o que poderia ter caído na terra no ano 2006 isso não ocorreu isso não ocorreu mas não quer dizer que não ocorrerá a palavra adiado pode aparecer por aqui é que não foi pesquisado eu não sei pesquisar eu não sei achar a onda não entendo hebraico então não posso dizer mas havia essa possibilidade aliás são três datas que Droslin dá em relação a cometas que seria 2006 que não aconteceu 2010 e tem um outro de 2012 este de 2012 a coisa é um pouco diferente este cometa ele diz assim o quadro diz terra aniquilada eu não botei aqui o quadro devia ter posto os dois esse cometa que viria contra a terra ele é tão grande que ele aniquilaria a terra se ele se chocasse com a terra agora nós sabemos que o milênio tem que ser aqui na terra então em seguida aparece a frase tem ali o ano do lado em vertical 2012 e daí tem aliás cometa aí tem em losanglo 2012 e logo em seguida vem a frase aqui em cima é que estaria terra aniquilada bem nessa parte de cima ali teria a frase terra aniquilada na primeira coluna ali ali está escrito terra aniquilada quem lê hebraico sabe disso pode ler ali que tem terra aniquilada mas em seguida vem a palavra ele será fragmentado eu o despedaçarei e uma frase que não entra nesse quadro mas está neste nessa matriz é eu defenderei a terra eu o fragmentarei e eu gostaria que você se lembrasse que o salmo 47 diz que ao senhor pertence ao senhor jeová pertence os escudos da terra aleluia irmãos o ano 2012 é um ano perigoso perigoso por que irmãos o código diz que virá um cometa em 2012 eu tenho uma interpretação bíblica para esse negócio porque a bíblia fala em apocalipse capítulo 8 vamos examinar a bíblia quando fala das trombetas e a igreja estará aqui durante as trombetas ela só sai na sétima e última trombeta em apocalipse 8 nós temos no meu entendimento aqui a partir do versículo 8 são três cometas que cairiam sobre a terra o 8 9 diz assim o segundo anjo tocou a sua trombeta ou seja a segunda trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo o que que um grande monte ardendo em fogo parece um cometa um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar ou seja esse cometa ele vai ele é um cometa com uma química venenosa ele vai e vermelho ele vai tornar o mar ele vai vamos dizer assim contaminar o mar e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios olha se nós olharmos para a palavra mar e entendermos oceanos nós sabemos que o atlântico ele é um terço do pacífico com o índico ou seja ele corresponde a um terço dos oceanos então eu acho que esse cometa vai cair no atlântico bom vamos deixar isso para lá segundo versículo 10 o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha pode ser outro cometa e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas para ele cair sobre a terça parte dos rios e fontes das águas ele tem que explodir ao entrar na nossa atmosfera e pedaços é que vão cair para esses lugares todos agora nós chegamos aqui que eu acho que é esse de 2012 eu quero estar errado versículo 12 o quarto anjo tocou a sua trombeta portanto a quarta trombeta e foi ferida a terça parte do sol a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente a da noite o que que poderia ferir a terça parte do sol e apagar a terça parte do sol seria um cometa mas ele teria que ser monstruoso ele teria que ser monstruoso por quê? porque o sol irmãos é uma estrela de quinta grandeza mas que é um milhão e trezentas mil vezes maior do que a terra ou seja precisamos de um milhão e trezentas mil terras para formar o tamanho do sol agora um terço do sol da mais de quatrocentos e quarenta mil terras então um e para apagar as estrelas aqui também um terço das estrelas eu quero que você lembre que estrelas que a gente a gente olha estrelas mas na verdade é o sistema solar são os cometas que estão aí brilhando né então eu imagino que esse cometa ao entrar no sistema solar não sei de onde ele virá se vem por detrás do sol como é que é esse negócio mas se ele atingir o sol né e explodir por causa da gravidade né ele explode ele vai apagar um terço do sol para que um terço do dia não brilhe um terço da noite porque a lua aí reflete a luz do sol né então a lua não precisa ser atingida a terra não será atingida por quê porque eu fragmentarei eu despedaçarei eu protegerei a terra mas você pode imaginar a confusão que isso vai dar eu quero que você venha comigo no que Jesus falou em Lucas capítulo 21 que é sobre esse período da dessa desgraça toda aí Lucas 21 versículo 25 em diante isso aqui é profecia sobre o tempo do fim Jesus está falando aqui do sermão profético observe esses detalhes e haverá sinais no sol na lua e nas estrelas e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas eu sempre fiquei pensando senhor mas como é que é esse negócio bramido do mar e das ondas por mais maior que seis as ondas a gente e aí continua dizendo e os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quantos poderes do céu serão abalados então virão vir o filho do homem em uma nuvem com poder e grande glória mas preste atenção nessas coisas que vão acontecer antes irmãos diz aqui que haverá sinais no sol na lua e nas estrelas lá em apocalipse diz que vai escurecer um terço do sol para escurecer um terço do sol é preciso que alguma coisa ocorra lá algum cometa gigantesco que o cometa ele é feito de gelo no seu núcleo para apagar e teria que ser uma coisa gigantesca e esse 2012 quando ele fala nesse cometa a primeira frase é terra aniquilada mas em seguida vem ele será fragmentado significa que o cometa será fragmentado eu o despedaçarei só Deus para despedaçar um corpo celeste desse eu protegerei a terra porque o milênio vai ser aqui na terra agora deixa eu falar aquilo que eu não era para falar o que eu vou falar agora não tem nada a ver com bíblia nem com o quadro da bíblia nem com profecia irmãos inclusive está sendo feito um filme chamado 2012 o filme nos Estados Unidos pelos mesmos produtores que fizeram o Independence Day foi um sucesso tremendo e aquele filme eu nunca lembro direito o do dia seguinte lá aquele do gelo que aparece tudo congelado um dia depois do dia seguinte é um negócio assim né é esse mesmo que vocês sabem são os mesmos produtores estão produzindo vão lançar agora e esse filme vai dar um impacto muito grande porque eles se baseiam eles se baseiam os roteiros as coisas foram tirados das sete profecias dos maias os maias foram um povo que foram destruídos por Hernán Cortés quando ele conquistou os maias e ele acabou destruindo tudo aquilo mas tem lá as pirâmides e tudo mais e os estudiosos que estudam eles viram que os maias eles tinham um calendário extraordinário eles calcularam todos os eclipses solares e lunares para trás e para frente com uma precisão matemática agora os maias ofereciam sacrifícios aos deuses que são demônios para obter esses conhecimentos sabia disso? bom eram oferecidos sacrifícios humanos os maias foram calculando o calendário o calendário foram calculando e pararam no dia 21 de dezembro de 2012 não tem mais cálculo ali para frente alguém disse bom eles cansaram de calcular e pararam ali nas sete profecias dos maias diz que 2012 o mundo muda eu não sei o que é isso nem sei se isso é verdadeiro mas eu sei uma coisa que o diabo também sabe das coisas daquilo que ele sabe naturalmente o diabo deve conhecer o código da bíblia irmãos no livro quando Deus fala sobre Satanás Lúcifer ali em Ezequiel 28 Deus disse assim com efeito tu és mais sábio do que Daniel nenhum segredo pode se esconder de ti você já leu isso em Ezequiel 28? eu não estou lembrando o versículo mas se vocês quiserem o pastor já está achando ali ele já vai dizer para mim o versículo com efeito tu és mais sábio ele está se referindo ao rei de tiro mas na verdade não é o rei de tiro rei de tiro ali representa isso não se aplica a um homem aplica-se a Satanás Satanás sabe das coisas irmãos porque provavelmente quando esta chave esse negócio todo foi vamos assim dado ao homem ele é bem no início é antes do 3 28 3 tu és mais sábio do que Daniel nenhum segredo pode se esconder de ti é mais ou menos isso né irmão que diz então eu acredito que Satanás os demônios sabe de algumas coisas e pode ter inspirado os maias é ele diz que ele é cheio de sabedoria Satanás nós já falamos eu já falei sobre ele ou não falei não eu vou falar sobre no arrebatamento aí é que eu vou citar esses textos aí esses textos aí é no arrebatamento é hoje à noite mas então irmãos é 2012 segundo essas profecias dos maias 21 de dezembro pararam de calculados que termina tudo ali agora eu não creio nisso o que eu creio é o seguinte a bíblia diz pela boca do apóstolo Pedro que os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão e a terra e as obras que nela há serão queimadas tudo isso aí está vindo em relação a esses negócios agora você pode imaginar Jesus disse assim e haverá sinais no céu na lua e nas estrelas e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas ora se um cometa cair no mar como aquele que nós lemos do capítulo 8 versículo 8 e 9 ele vai provocar não somente grandes terremotos quando ele atingir a crosta marítima como também grandes tsunamis e os homens desmaiarão de terror pelo bramido das ondas do mar aí sim dá pra desmaiar de terror quem viu o filme o impacto profundo viu a queda de um cometo que provocou aquela onda gigantesca que varre irmãos essas coisas vão acontecer essas coisas vão acontecer caindo cometas ou asteroides ou asteroides o código fala de três cometas que seria um para 2006 é a mesma matriz 2006 que pode ter sido adiado 2010 o drosnin não dá a matriz mas ele fala sobre terror usa mais ou menos essa linguagem que jesus diz aqui os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto os poderes dos céus serão abalados as estruturas poderes dos céus ali o sistema solar por isso que o salmo 46 diz ainda que a terra se mude ainda que os montes se projetem para o meio dos mares não é poético é profético o senhor nosso deus ele vai nos proteger nessas situações todas irmãos deus sempre protegeu o seu povo nas dez pragas as primeiras atingiu todo mundo as duas primeiras duas ou três primeiras atingiu os filhos de israel mas a partir acho que da terceira deus separou a terra de gozem onde estava os filhos de israel e ali disse ali não era só em cima do egito no mundo no mundo no mundo no mundo terra de gozem onde habitava os filhos de israel foi separado aquilo ali é um símbolo para nós os juízos que deus estará trazendo sobre a terra os santos serão poupados nisso tudo aí amém então eu falei desse negócio de dois mil e doze porque esse filme vai causar um grande impacto e eu vou receber um monte de e-mail então já estou adiantando que sei lá se isso vai acontecer ora nós estamos em dois mil e nove já indo para metade do dois mil e nove dois mil e dez dois mil e onze dois mil e doze está por aí então jesus também ele diz aqui ó quando virdes todas essas coisas acontecer exultai e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima nós temos que nos firmar é na palavra de deus saber que essas coisas todas vão vir é importante porque irmão para você preparar a sua vida espiritual segundo nós vamos ter uma grande colheita isso aqui eu quero falar com os pastores irmãos as pessoas vão correr para dentro das igrejas evangélicas eles vão dizer assim preste atenção nisso eles vão dizer assim esse negócio de apocalipse de mundo essa coisa é da toda quem entende de bíblia são os crentes eles que sabem dessas coisas vamos lá ver o que é isso e aí nós vamos pescar no aquário amém cadê pastores mas se você chegar aqui se você não sabe de nada ele chega aqui como é que esse negócio aí está caindo o céu é o fim do mundo é tem umas trombetas tem uns tem umas taças uns negócios aí uns anjos tocando eu não sei direito não mas fica aqui que não então vamos embora vamos atrás de quem sabe temos que saber irmãos tem que dizer é meu deus falando está aqui está aqui no apocalipse mas para você ser guardado você tem que fazer uma aliança com Jesus Cristo sem nascer de novo não tem conversa com Deus porque a bíblia diz que Deus criou tudo para um fim até o ímpio para o dia do mal por isso somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios não dos justos aos teus anjos dará ordem a teu respeito amém grandes terremotos pastor além de cometa ainda tem terremotos tem grandes terremotos eh Droslin coloca né que os dois anos que estavam matematicamente mais propícios seria dois mil dois mil e seis remontados nós tivemos terremotos tantos em dois mil dois mil e seis mas não foram grandes terremotos significativos mas o quadro da bíblia fala por exemplo grande terremoto no japão né em dois mil dois mil e seis japão foi atingido por terremotos sim mas fala de um grande terremoto em Los Angeles Califórnia em cinco mil setecentos e setenta que é o ano dois mil e dez e também neste mesmo quadro reporta-se ao grande terremoto que houve em Los Angeles na Califórnia em mil novecentos e noventa e quatro observe que na coluna grandes terremotos onde fala grande terremoto de as bolinhas o noventa e quatro cruza e o dois mil e dez ele chega quase a cruzar mas não cruza Los Angeles Califórnia pouco terremoto em dois mil e dez nós sabemos que Los Angeles Califórnia está em cima da falha de San Andreas que é uma das grandes falhas ali a terra treme etc mas lembre-se do que Deus falou a David Wilkerson que esse grande terremoto que virá nos Estados Unidos atingirá uma área não sujeita a terremotos em setenta e três e agora ele publicou no blog que Deus disse a ele que vai ser em em Nova York em Nova York vai atingir Connecticut e aquela outra cidade que é ao lado ali é New Jersey New Jersey e outras grandes cidades e que vai estremecer grande parte do mundo esse grande terremoto antes vem um no Japão então preste atenção grande terremoto China esse é o maior terremoto que já ocorreu no mundo este de mil novecentos e setenta e seis na China ele cruza de grande terremoto em cinco mil setecentos e trinta e seis foi mil novecentos e setenta e seis foi o maior terremoto do mundo em termos de destruição de vida mais de oitocentas mil pessoas morreram nesse terremoto estava previsto um outro para dois mil ocorreu mas não com tanta violência irmãos isso é o que está no futuro ali sabe pesquisado então nós temos três coisas guerra mundial cometa e terremotos agora eu gostaria de falar um pouco de Jesus no quadro da Bíblia porque se você ler o livro de Groslin você não vai achar nada nenhum quadro falando de Jesus Jesus é o homem mais importante que já pisou na terra ele dividiu a história antes e depois de Cristo e por que que não tem nada ali? é claro ele é judeu ele não vai fazer pesquisa sobre isso aí mas o grande Jeffrey que é cristão evangelho ele e o Jacob Hansel fizeram algumas pesquisas e nós vamos ver Jesus no Velho Testamento Yeshua na visão de Daniel das setenta semanas ali diz Yeshua aí no hebraico tem a forma de escrever são quatro letras apenas intervalo de vinte e seis no sentido contrário começando em Daniel nove e vinte e sete porque toda essa profecia começa no Daniel nove versículo vinte até o vinte e sete são as setenta semanas de Daniel ali ele achou codificado Yeshua Nazareno Jesus Nazareno Rei Ramo de Gessé o Messias tudo dentro dessa preciosa profecia Jesus no salmo vinte e dois salmo vinte e dois é um salmo messiânico que fala do sofrimento de Jesus que ele seria traspassado que ele seria crucificado de salteadores etc etc tudo começando no salmo vinte e dois foram achados Yeshua Jesus ungir rei do ramo de Gessé o Messias de Nazaré salvação tudo com esses saltos pequenos intervalos pequenos isto é muito significativo em termos de proximidade ou seja de relevância ou seja quem fez fez para ficar vamos dizer assim de uma maneira que não pudesse dizer isto aqui é obra do acaso agora meus irmãos o que aconteceu foi o seguinte quando Jacob ele publicou um livro chamado meu nome é Jesus e deu uma repercussão muito grande porque ele é judeu messiânico e os rabinos ficaram uma fera por causa dessas pesquisas do código porque começaram a ser questionados como? porque é um problema muito sério pastores se eles descobrissem como descobriram que crucificaram o Messias eles aguardam o Messias até hoje os judeus eles os religiosos eles oram lá no muro das lamentações pela paz de Jerusalém e pela vinda do Messias eles oram com o corpo assim corpo com a alma eu perguntei para a nossa guia porque que eles chacoalham e ela me disse isso eu estive lá no muro das lamentações também bom então irmãos aí quando Jacob e Ramsel junto com o grande é publicar esse livro eles contestaram e disseram não Yeshua é uma palavra que em hebraico é formato em quatro letras e ela aparece muito realmente aparece muito então não vale Yeshua tem que ser Yeshua de Nazaré ou Jesus de Nazaré ou Jesus Nazaré conforme o ponso Pilato escreveu lá na placa e tem que caracterizar bem porque afinal Yeshua é um nome comum ele não é um nome vamos dizer assim exclusivo né aí Ramsel Ramsel e Grangeff aceitaram o desafio e ele pesquisou na profecia messiânica do Messias sofredor que começa nos três últimos versículos do capítulo 52 quando o senhor pergunta quem deu crédito a nossa salvação né e continua nos outros doze versículos do capítulo 53 e Jacob Ramsel achou mais de quarenta referências a Jesus de Nazaré ou a Jesus Nazareno em Isaías 53 dentro de quinze versículos a significância matemática disso é astronômica então o que ele achou ali Yeshua Shimi aqui é aquela expressão Jesus é poderoso ou Jesus é poder né começando com salto né no início sempre Isaías 53 52 ali tem o intervalo de saltos que sai na última coluna ali ele achou Yeshua Shimi Nazareno Messias Siló Siló é uma palavra que está quer dizer cetro no sentido de rei né Páscoa judaica quando é que Jesus foi crucificado na Páscoa judaica da Galileia o nome de Herodes o nome de César a cidade romana do mal que é Roma o nome de Caipás de Anás que era o sacerdote e o soco do sumo sacerdote o nome das três Marias mencionadas que aparece nos episódios da crucificação que acompanharam a crucificação o nome das três Marias aí está o nome de todos os discípulos de Jesus Pedro Mateus João André Filipe Tomé Tiago Tiago menor Tiago maior Simão Tadeu Matias Judas é substituído por Matias Aleluia seja crucificado cruz traspassar lâmpada do Senhor irmãos agora você vai dar uma aleluia mas você vai dar depois que eu falar agora o cálculo feito pelos matemáticos da probabilidade de todas essas informações estarem em 15 versículos cujo texto aberto fala daquilo que o código põe os nomes lá a probabilidade matemática de que isso seja obra do acaso é apenas uma em 50 4 trilhões de vezes 54 milhões de vezes eu não sei escrever esse número depois 50 e sai de que ano zero ali não sei quanto zero vai dar não é fácil quando isso então veio a lume foi publicado a coisa apalou muitos judeus começaram a se converter judeus importantes começaram a perceber que tinham crucificado o messias de israel olha como mais as coisas deixa tudo para o último dia e está na mão dos judeus isso aqui rips foram os judeus que acharam esse código aqui e quem achou isso aqui é um judeu messiânico e a copa é do céu mas aí aqueles rabinos mais radicais disseram não ainda que esteja em israel 53 não está na Torá não vale porque não está na Torá aí ripsal aceitou o desafio né Jesus de Nazaré e os seus discípulos em êxodo 30 êxodo é Torá ali está Yeshua Nazareno Messias Deus não se deixa apanhar irmãos no contrapé ele já sabia disso Yeshua Nazareno Messias Siló Páscoa Judaica Galileia as três Marias Pedro Mateus João Filipe Tomé Tiago Rafael Cadê Matias seja crucificado tudo em êxodo êxodo 30 dentro da Torá Aleluia Isso trouxe-me no público Nem os outros que escreveram livros Eu tenho vários livros sobre o quadro da Bíblia Eu já li Tudo que eu acho eu leio sobre esse assunto Isso está no Grand Jeffrey Porque o Grand Jeffrey é amigo de Jacob Ramsell E incrível, pastor Ele descobriu tudo isso fazendo pesquisa na mão Não é no computador, não Deus usa esse homem poderosamente Tanto que Quando eu ministrei essa palavra em 1998 Lá na Lapa Depois um irmão chegou para mim e disse Pastor Eu vou passar para o senhor uma informação que eu tenho Não sei se é verdade Eu não sei se isso aconteceu Mas eu presumo que seja Ele me disse na ocasião que Mário Cerullus tinha escrito um livro sobre o Messias E quando ele soube dessas pesquisas Ele mandou recolher os livros que tinham sido editados E mandou, pediu permissão para incluir esta pesquisa do código da Bíblia Como um dos capítulos do livro dele E ele tinha um endereço de um milhão de lares em Israel Para onde ele iria mandar gratuitamente um exemplar desse livro Eu espero em Deus que isso tenha acontecido realmente Os judeus estão se convertendo Irmãos Graças a Deus Porque a Bíblia diz Que eles olharão para aquele a quem eles traspassaram Está lá no livro Do profeta Zacarias E plantearão como planteio unigênito Eles vão ver Agora vamos ver Agora vamos ver Jesus no código da Bíblia No Novo Testamento Porque no Velho Testamento está mais que comprovado A probabilidade ali é uma De ser obra do acaso É apenas 1 em 54 trilhões de vezes Ou seja, quem fez, fez Para que não fosse desse jeito Deus criptografou o código da Bíblia Por isso, pastor Não tenha medo de aceitar esta afirmação O código da Bíblia é algo que Deus fez Jesus no código da Bíblia e no Novo Testamento Vocês sabem que o problema O Velho Testamento O código tem uma precisão maior Por quê? Porque os manuscritos foram preservados A Torá, por exemplo Não há variação praticamente de nenhuma letra na Torá Nos outros tem, se eu não me engano Sete ou nove variações de letras Letras variando Em todo o restante da Bíblia Nos textos masoréticos com os outros textos Mas o Novo Testamento já entra um problema Porque os manuscritos originais Eles foram copiados, copiados E foram se perdendo Vocês sabem disso O pastor estuda essas coisas e tudo mais Mas, nos textos conhecidos Nós podemos achar algumas coisas Palavras associadas a Jesus Codificada em 1 João 5.13 Então, o início da referência É sempre 1 João 5.13 Ou João 5.5 João 5.13 Jesus, Nazaré, por bem Aqui no lugar que é hebraico O Rambstao Grand Jeffrey usou a matriz Em vez de hebraico é grego Viu, irmãos? Ali é grego Não é hebraico, não Essas palavras aí são em grego Então, se leia grego aí Em vez de hebraico Jesus, Nazaré, cordeiro Está lá em 1 João 5.13 Em Mateus 24.30 Jesus, Nazaré, misericórdia e cordeiro Com esses saltos bem pequenos Sempre iniciando em Mateus 24 Que é o sermão profético Que nós já examinamos aqui Sempre no grego Palavras associadas a Jesus Codificada em Marcos 8.35 Jesus, sangue, filho inocente, cordeiro e Jonas O nome de Jesus codificado Com intervalos de saltos de letras de distância Muito pequenos Pode olhar aqui O intervalo é 16.52.3.2.3.97 O nome de Jesus codificado em Mateus 27.9 Jesus, Nazaré, sangue, salvador, cordeiro Também em intervalos curdos O código da Bíblia é uma criação divina? O código da Bíblia diz que é Está lá Na vertical, código da Bíblia Na horizontal, cruzando Selado diante de Deus Vamos ficar em pé Eu creio que o código da Bíblia é uma criação de Deus Nós vimos 120 slides Por isso são muitas informações Que demoram muito tempo para digerir Mas você vai receber Com a gentileza da igreja do pastor Rubino Uma cópia de tudo isso aí Você vai poder analisar com calma Poder, se lembrar Quem sabe estudar E proclamar essas verdades eternas Irmãos, nós sempre nos firmamos É na palavra do nosso Deus Amém? Se está na palavra, vale Se não está na palavra, não vale Isto aqui está tudo criptografado Dentro da palavra de Deus Vamos levantar as nossas mãos Glorifica a Deus pelo que você aprendeu até aqui Agradeça a Deus pelas revelações Que Ele tem te trazido através deste congresso Pai eterno, nós somos muito gratos a Ti, Senhor Por entendermos agora Algumas coisas, Pai Que são importantes Para a nossa preparação e para a preparação do Teu corpo Ó Deus, toma estas ministrações, ó Pai E que esta palavra não volte vazia no coração De cada pessoa que ouvir estas ministrações Antes ela faça aquilo que te apraz E prospera E prospere naquilo para qual Tu a tens enviado Que é a salvação de todo aquele que crê E a preparação da igreja para o arrebatamento Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos Por todas as coisas que temos ouvido neste congresso Seja, Senhor, a Tua graça abundante sobre o Teu povo E prepara a Tua igreja para subir A nossa oração é maranata Ora bem, Senhor Jesus Ora bem, Senhor Jesus Em nome de Jesus nós oramos Amém Amém Amém